Ai, carica, tá ligado, é o magão E aí, rapaziada, boa noite, meu parceiro Bora, 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 galera, bora, bora, bora Partiu, rankerizinha, catropa Hoje vai ser diferente, mano, hoje vai ser diferente Tô sentindo a energia, troca Tô sentindo que hoje vai ser naquele modelo, meu parceiro Hoje o pai tá com ela Hoje o pai tá com ela, meu parceiro Bota aqui a sense Bora E aí, carica, tá ligado, é o magão E aí, rapaziada, boa noite, bom domingão aí pra todo mundo que tá chegando Fala com a lenda Quero ver geral aí que tá chegando já, deixando aquele compartilhamento, mano Livezinha 1 aqui no Facebook Vai ser igual a ontem, vai não, meu parceiro, vai não Hoje eu não passo vergonha aqui ao vivo, mano Hoje vai ser só buia com 15 kills no mínimo, mano Não vou passar vergonha nem ferrando, mano Bora ver então, hein, mano Já tô sendo desafiado já, ao vivo E o bagulho vai ficar doido Vambora Os caras já tá vindo sem respeito, mano Já tá vindo sem respeito, beleza? Não vai ficar bem assim não, cupide Ontem eu fui, pô, ontem eu fui humilhado, realmente Mas hoje não vai ser assim não, mano Hoje nós vai dar a volta pro cima Hoje nós vai dar a volta pro cima Aí, já caí de carapina Ai, pinei essa bala, mano Aí, o primeiro já tombou aqui Não é possível Não é possível que eu morri pra lá Olha o cara que eu morri, galera Não, mano, não, mano Não, 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 não Já comecei sendo derrotado, mano Ai, tem que deixar o like pra esse cara, mano Não é possível, cara Galera, digita F Ai, não, não, não Não aguento mais ser ruim, mano Eu não aguento, mano Não é possível Puta merda, mano Não é possível, mano Logo no início, cara Aí é dureza, mano Não valeu, não Que pomba foi essa, mano Digita F aí, chat Na moral, mano Inacreditável, mano Não, na moral, mano Mano, tá de brincadeira Só pode ser pegadinha Porra, mano Não, não queria nem rir, mano Não queria nem rir, mano Aí tá de brincadeira, mano Eu vou até, mano Eu vou até clipar isso aqui Que eu acho que isso vai render um meme, mano Vou clipar essa merda, mano Vai render um meme, mano Essa bagaceira E, Otávio Tamo junto, mano É fiz dado, hein, mano Aí é dureza E aí, Dudu Boa noite Fala, Otávio Fala, Sirivaldo Fala, Sanderson Fala, Iago Fala, Biruta Tamo junto Valeu não, galera Essa daí não valeu não, hein, mano Essa daí não valeu não, mano Vamos de novo Calmou, rapaziada Não valeu não, mano Na moral mesmo Essa daí eu tava Primeira do dia, galera Primeira partida do dia, família Primeira partida do dia, mano Dá um crédito pra nós É a primeira Tamo aquecendo agora, mano Vambora Vamos agora, vamos agora E aí, Cícero Fala, João Pedro Fala, Wesley Fala, Diego Boa noite, Iago Boa noite, mano E aí, Leonardo Boa noite, galera Quero ver todo mundo aí, família Compartilhando a livezinha aí Pra ajudar, mano Quero ver geral aí Compartilhando a live Pra ajudar a gente a crescer aqui No Facebook Valeu, tropa Bora que bora, mano Quem puder aí Compartilha a livezinha aí, mano Deixa aquele likezão Na humildade Bora Faz essa fé aí pra nós Faz essa boa Domingou aqui no Facebook O Magão Tá on, meu parceiro Já morri aqui pra Pra o Bacana Fui pro Bacana Mas vamos lá Vamos dar a volta por cima Fala, Augusto Boa noite, meu lindão Seja bem-vindo, meu mano E aí, Fábio Beleza? Fala, Renato Boa noite, meu parceiro Fala comigo, beleza? Fala, Carlos Henrique Fala, Junior Não, na moral, galera Parou Parou a palhaçada Mano Eu não posso tá morrendo Pra jogador de ranqueada, mano Tá ligado? Tem que começar a dar buia Nessa bagaceira aqui, mano Eu já tô sendo já A galera já tá desacreditando Do Magão, mano Porra Não é possível, mano Não é possível, cara Isso não tá acontecendo Comigo não, mano Ah, de novo, mano Essa porra é hacker, mano Ai, que merda é essa, mano O cara só Olha isso, cara Mano, o que que tá pegando? Eu não vou jogar, não, hein Não é possível, mano Eu não tô acreditando, mano Já tô triste, já, mano Oi, Evelyn Que puma é essa, mano? Sangue de mano Na moral, galera Faz uma oração aí, mano Vamos repreender Todas lá, mano Todo mundo aí, galera Na moral Mano, por favor Me ajuda aí, mano Fala, mano Digita no chat aí Um trevo de quatro folhas, mano Digita boa sorte, mano Digita aí Jesus te abençoe Eu tô precisando, mano Porque tá difícil, mano Não é possível Mano Eu só tô Tipo, mano Eu não sei nem o que falar Já, mano Caramba Eu não sei mais nem o que falar Tá ligado, velho Eu não sei mais nem o que dizer, mano Já tô envergonhado, mano Não Eu acho que chegou a minha hora, galera De me aposentar, mano Eu acho que é isso, mano Eu... Essa tela Essa tela Não, mano Não é a tela, não É eu que não sei jogar mais, mano Que isso A tela não tem nada a ver, não Meu filho, meu lindão Eu que tô morrendo aqui Que nem um boteco, mano Essa é a verdade Nua e crua, mano Tá ligado, mano? Se eu morrer aqui a terceira vez seguida, mano Vou pedir uma música no Fantástico Tá ligado, mano? Se eu morrer aqui de novo Já vou, já, mano Fechar a live e chorar, mano É o melhor que eu faço Porque... Pela... Pelo... Pelo pai amado, mano Isso não tem cabimento, não, velho E vou morrer mesmo, ó Tô desarmado Morri Porra, desarmado É foda, mano Eu ouvi um amém Eu ouvi um amém aí agora, amém? Dois já foi Eu ouvi... Eu tenho que ouvir um amém aí, mano Amém? Eu tô, mano Eu tô sem conseguir respirar Tá ligado? Eu tô tão nervoso Que eu não tô conseguindo nem respirar, velho Nossa, se essa bala pega Ia ser bonita, viu? Ó Ó Vamos lá Eu tô nervoso, mano Não acredito que eu tô nervoso Jogando Free Fire, mano O que é que tá acontecendo comigo, mano? O cara tá correndo Para de correr, mano Que porra é essa, velho? Onde é que esse cara foi, velho? Aê, porra Ó Vamos lá, hein, mano Acredita Acredita que a jogabilidade vai começar Acredita que a jogabilidade vai aparecer, mano Vai voltar, mano Eu vou voltar a ser bom Fala Fabrício Fala Vinícius Fala Paulo Boa noite, mano Vamos voltar a jogar bem, galera Vamos voltar a jogar bem, mano Acredita, mano Tem que acreditar, mano Acreditar é o jeito, velho Vamos ter que ir, mano Dar um jeito aqui de jogar bem, mano Porque eu... Eu tô me sentindo envergonhado Desde ontem Ontem joguei solo vs squad Não dei um buia, mano Solo vs squad na ranqueada Zero buia Hoje não vai ser assim, mano Errando o HUD aqui já Imagina se eu for jogar o X-Trainer assim, mano Como é que vai ser? Imagina eu lá no X-Trainer Jogando assim Que nem um botecão Oxi Você é um... Você é massacrado E aí, Jair Fala Matheus Fala Jackson Que habilidade você usa? Kami, Kelly Wolfram e Rafael, meu mano Pra jogar ranqueada Fala Rodolfo Galera, quem compartilhou a live aí Digita um, mano Rapaziada que já compartilhou a livezinha aí Digita um Quem ainda não compartilhou Aproveita agora Compartilha aí no Facebook, mano Ajuda a gente a crescer aqui, galera Compartilha a live que vai fortalecer demais o Domingão aí Tamo aqui pra alegrar a noite de vocês, hein tropa Vamo que vamo, mano Ai, Calica Fala Marcos Aí eu falo, Gabriel Tamo junto, meu lindão Ué, o cara caiu aqui, mano Mataram o cara que eu tinha que matar Teve pouca ação aqui, pelo visto Pelo visto teve pouca ação aqui, mano Beleza O bacana não queria morrer, mano Que legal Eita sim, boa noite Boa noite, Dudu Maravilhoso Obrigado pelo compartilhamento Sempre, Dudu Meu capa não contou, chat Poxa, mano Que sacanagem, cara Eu dei um capão nessa desgraçada, mano Para com isso, mano Para de me roubar, velho Caraca, meu irmão Eu dei um capaço, mano E aí, Tatiana Fala, Matheus Fala, Marcos Digita, mano Digita F, cara Eu dei um capão na desgramada, mano Que isso, tá osso Mano, nem me fale Eu já tô Olha a minha cara de palhaço, mano Eu tô fazendo um papel de palhaço Aqui nessa ranqueada, irmão Pelo amor de Deus, mano Não, não, não Deixa eu Deixa eu tomar um café aqui, mano Não vai ficar assim, não, mano Na moral Vou fazer 20 kills agora Rapaziada Alguém acredita aí Que eu tenho capacidade De fazer 20 kills? Digita sim Quem acredita aí Nas 20 kills do magão Agora digita sim Quem não acredita Digita não consegue Ai, Calica Tá ligado É o ma... Mano E regresso, mano Que eu dei aqui, velho Morrendo pra Pra jogador de ranqueada, mano Que isso Preciso treinar muito Tá faltando só noção Pra mim, tá ligado? Porque bala Eu tenho muita A minha mira tá boa, velho Minha mira tá boa Tá faltando só noção Do jogo mesmo Faltando só Tá faltando Hoje é batom e peruca Não, não Hoje não, mano Hoje a gente vai conseguir Hoje eu consigo Fazer 20 kills Hoje eu consigo Fazer 20 kills Em um buia Acredita, mano Vamos lá Graças a Deus, pai Vai dar certo E aí, Vinícius? Fala, Edvaldo Fala, Dani Tamo junto, mano Fala Catlin Boa noite Boa noite, maravilhoso Fala Jefferson Fala Cristiano Rodrigues Boa noite, meu parceiro Fala Cícero Fala Bruno Boa noite, Gabriel Fala Gutierre Tá faltando a peruca Rapaziada Peruca Peruca não, mano Peruca mais tarde Se a gente não conseguir Qual a sua sense Tudo no 100, Amanda E aí, Ronildo? Xtreme você Fala muito ranqueada Era pra boot Agora você tá vendo Como é que é Não, papo reto, mano Falou tu E aí, Manu Boa noite, maravilhosa Tamo junto Fala, Vinícius Fala, Tati E aí, Jesse Boa noite, boa noite Maravilhosas Tamo junto Bora 20 killzinha aqui É a meta, velho Ai, caí errado, mano Pulei errado Como que eu pulo errado, cara? Que isso, mano Já vai dar ruim aqui, galera Já digita a EP Que eu acho que eu vou morrer Porque eu pulei errado Não, não Mano, capa de 200 E o cara não cai, velho Mais um capa e o cara não cai, mano Não faz sentido, velho Esse jogo tá roubando muito, velho Caraca, mano O jogo nitidamente tá roubando contra mim, velho O jogo nitidamente tá roubando contra mim, velho Dá pra ver, mano Só não vê quem não quer, mano Dou um capa de 209 no camarada e ele fica vivo Isso não faz sentido, mano É só o que me faltava, um cara desse me matar aqui agora Ai meu Deus, joguei minha 4x fora O cara chegou aqui agora Tem dois caras aqui, velho Aê, porra Bora É um bagão, rapaz Tá contando meus tiros Graças a Deus, pai O melhor do mundo Finalmente 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 os caras tá morrendo, mano Pelo meus capa Tô dando capa e o cara tá morrendo Finalmente, mano Nossa, tem cara aqui ainda Tem cara vindo me rushar aqui, serão É dois Não, se eles trocaram o tiro e o cara matou o cara Um em cima e um embaixo Pô, deu Caraca Toma aí, otário Vai, analógico Vem, você não é o bravo? Ai, meninão Meninão Ai, meninão Da ranqueada Ai, meninão Da ranqueada Nem viu que eu passei O meninão Nem viu Ele nem Ele nem entendeu nada, mano E a outra Botecona aqui Em cima do morro Camperano Ela tomou na cara também Pra deixar de ser ruim Ainda me tacou Esse cara Ele é um homem feliz dessa O cara só é boa Com o silenciador Tem que parpar, né, mano Tô esquecendo de parpar Esses caras Mandar um bandeirão Aí já Rapaziada Quantas kills vocês acreditam agora? Fala pra mim, mano Quantas kills vocês acreditam? Fala pra mim aí, rapaziada Quantas kills vocês querem que eu faça aqui agora, mano? Manda a ordem aí, galera Manda a ordem Que eu vou fazer Quantos que vocês mandar, mano? Quer quantas kills? 15? 15 kills, mano? 15, 16? Vamos, ruxadão, então Entregou lá pra Soquito Entregou E aí, Johnny Me chama de gostoso, mano Me chama de galinha Ai, calica 15 killzinha Pra começar, então Bora Já tamo aquecido já, meu irmão Tamo aquecido, mano Vamos jogar concentrado aqui Tá ligado? Vou ficar morrendo pra boteco não, mano Vou ficar morrendo pra boteco não, velho Não é possível Agora a boa aqui era eu achar um carro, tá ligado? Pra eu ruxar, mano Tá que os caras só se escondem, hein? Pega esse upador Bora, Thiago Bora, Adriano Galera, todo mundo que tá na live aí, família Deixa o likezão agorinha Quem esqueceu aí, ó Aproveita agora que eu tô lembrando vocês Deixa o likezão aí, tropa Tem cara no celeiro não, né? Tô achando que tem um cara no... Tem, ó Essa senhora Cara, esse jogo tá cheio de hacker, velho Ontem eu caí com vários hackers Papo reto, mano Sete Bora, sete Contagem, contagem Bora, Robson Bora, JT Matos Se for igual ontem Não passa de sete Olha os caras Mano, não vai ser igual ontem, mano Não vai ser, mano Eu vou dar... Eu vou dar quatro... Mano, a partir de agora É só buia Na moral A partir de agora É só buia, velho Se eu não der um buia aqui agora, mano Eu não sei nem o que eu faço mais, velho Mas a partir de agora é só buia É foco no buia, velho Nem que seja com dez kills, mano Comprar um pouquinho aqui Caraca, não vai vir um pouquinho nunca Acabou as moedas e não veio um pouquinho Ué Morri Ai, meu Deus Maluco, vocês, né? Tá achando o quê? Vocês tão achando que é quem? Ai, o novo futuro eu não peguei Esses caras acharam que era quem pra me matar, mano Quem eles pensou que era? Muito ruchadores, né, velho Ô, mas minha sense não tá boa, velho Não tô curtindo nada minha sense, viu, velho Tem que melhorar muito Vamos aproveitar e treinar Olha, hoje eu não sei se vai ter x-treme E aí, André? Se você não der um buia Vamos ter que chamar de Magali Ah, não Mano, se eu não der um buia agora, mano Eu mudo meu nome pra Magali, mano Papo reto, mano Já tá feio já, tropa Eu já tô me sentindo envergonhado Nossa, penei Hum 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 O rapaz é muito roubado, né, mano? Tá seco, mano. Tá seco. Tá seco. Ai, calica Me chama de cachorro, mano Me chama, rapaz É o magão, mano Tá achando que é quem? Treme não, porra Ai, Zé Costinha Toma Acabou Isso aqui acabou, mano Já aqueci a mira Tô na cara Agora, só que... Ó, ó, ó Ó porque me consideram o melhor jogador de SVD de todos os tempos Vou mostrar como é que se joga de SVD Aí, ó Tomou na cara Bora, rapaziada É ele, mano Tá de volta o homem O melhor do mundo Ai, calica Tem 43 caras me telando, mano Caramba Galera, quem tá na live agora pela primeira vez Digita eu aí, hein, velho Ai, é assim então, ruxadores? É assim, ó Pulei pra esquerda botando Giro na cara Vai Nossa, que bala, mano Que bala, velho Assume Assume, mano 332 no meio do Kengo, mano Mas não tem problema, não 4 vivo Essa senhora Já foi um Vem, porra Vem Vem, vem Ruxa Ruxa Não treme, não Vou jogar de 12, mano Vou brincar agora Mano Eu vou dar um satisfatório nesse cara Que ele vai nem entender Ai, não Não é foda Toma, na cara Toma, na cara Pra ficar ligado Pra ficar ligado Você, viu Bacana Viu, bombacana Agora deixa eu Deixa eu esquentar o lombo desse aqui, ó Cadê ele? Cadê o último? Pode fechar na... Ai, ai Ai, que gostoso Vai, segura o dedo Vai, segura Vai, segura o dedo aí Vai Segura o dedo aí, meu lindão Segura o dedo aí, ó Profissional Segura Ó o temido Ó a bala que eu vou dar nesse cara, mano Na moral Eu vou esbagaçar ele, mano Eu vou dar ele um... Galera, vocês querem um Sats? É X1, mano Vocês querem um Sats? Digita 1 Vocês querem uma bala de SVD? Digita 2, mano Decida aí, galera Como que esse cara vai morrer, mano Bala de SVD 1 Sats 2 Eu já vou ativar aqui o... O foguetão, mano Manda emote Emote? Emote? Pulei Emote Agora preparou o magão Lá vai, magão No ruxadão Fingiu que foi pro lado Foi pro outro Ai, morri Ai, meu Deus Alma Que bala da boba sereno Falar que nem o magno, mano Pelo amor de Deus, mano Na moral Rapaziada Me chama de cachorro, mano Chama assim Ai, magão, cachorrão Fala aí, galera Fala assim Ai, magão, cachorrão Late pra mim, mano Aí, rapaziada Quem achou que eu não ia conseguir aí, ó Quem não achou que eu não ia conseguir, ó É o magão, rapaz Mano, eu arranquei os dentes desse cara tudo, mano Papo reto essa bala aqui, pai Esqueça tudo, mano Ai, calica Mano, quero ver todo mundo aí clicando no likezão, galera Deixa o like e compartilha a live, mano Faz a boa aí, rapaziada Quem puder ajudar nós aí, mano Deixa o like e compartilha a live Vai fortalecer demais, mano Vai fortalecer demais aí Tamo em live aqui no Facebook todos os dias Beleza? Troca Faz a boa aí, mano Fortalece no likezão e no compartilhamento Bora que bora Então bora Essa daqui é a sense do elo, mano Essa aqui é a sense que o elo passou pra mim Bota fé Bora, Sandro Bora, Luan Quem tá na live pela primeira vez aí Clica nas estrelinhas aí, rapaziada Todo mundo que estiver presente na live Pela primeira vez Clica nas estrelinhas aí, minha tropa Bora Compartilha a livezinha aí Todo dia tem live aqui no Facebook Fica ligado, hein, mano Sete horas da noite Nós tá on, galera Bora Aí, calica Obrigado, Isaac Obrigado, Nilma Obrigado, Railan Pelo compartilhamento, mano Obrigado vocês aí Que tá compartilhando Ajudando nós a crescer aqui no Facebook Muito obrigado, mano Todo mundo que tá fazendo a boa aí Valeu, galera Valeu, Lucas Valeu, Mandrake Valeu, Adriano Valeu, Otávio E aí, Kaique Mais tarde eu jogo um solo versus squad Alô, vai ter x-treino hoje? Acho que vai, meu irmão Não sei, mano E aí, Isaac Fala, Dudu Fala, Erit É o fantasma, né É o fantasma aí, ó Maravilhoso Tu é São Paulino, Magão Eu não tosse pra nenhum time, mano Qual time vocês tosse, galera? Qual time de coração de vocês aí, rapaziada? Eu não tosse pra nenhum time, mano Sinceramente Mas eu jogo pelo time do São Paulo Tá ligado? E aí, Isaac Fala comigo, mano E aí, Elu Lento Fala, Johnny Dá uma segurada no menino Ai, calica Johnny Zira pelão Bora que bora Que bora Bora, bora Que bora Quero ver a galera que tá gostando da livezinha aí, mano Compartilhando, hein Compartilhando Que é aí que cresce, meu parceiro Compartilha que cresce, meus lindos Lá vai Magão Aqui já chegou Aqui já pegou a Rambão Derrubou o primeiro Magão derrubou o primeiro Muita bala Deitou pro segundo Só peito Finalizou aqui no ódio Magão O que que é? Rens Bora Magão Bora Magão Concentra Magão Já pulou aqui Ah, botando Tentou botar o capa Não conseguiu muito peito Ai, meu Deus Anguinho de Cristo Tem poder Zero sense Já deu capa no outro Que isso? O outro já jogou O jogo do Magão Mas finalizando Finalizou a Mel Olha só quem tá aqui O potecão Ela tomou três capas Não caiu Meu Deus Não cai nunca o cara Nossa senhora Quatro kills Já em menos de um segundo Meu Deus É uma máquina É uma máquina Ave Maria Vambora rapaziada Aqui é uma máquina De fazer kills Tá ligado Oitocentas Oitocentas monedas Quatro killzinhas Tá pouco ainda Mano Dá pra fazer mais Vamos analisar aqui O projetinho Por aqui não tem arma não Tem não Não tem nem onde entrar Aqui no bagulho Tô com medo De tomar de bocão Aqui mano Luteamos aqui Tranquilo Coisa linda Tô sem arma de rush Mano É isso aí Vamos se virar No que tem Meti bala no cara Mas nem Nem Enconsei nele Mano O cara Camperando Ali em cima Nossa mel De novo Acabei de matar Nossa Que hora Meu parceiro Segura o homem Foi quantos capas ali? Cinco ou seis? Ave Maria Meu poivete Tá acordando a sense A sense Tá acordando Caraca mano É só É só elogiar Que É só elogiar Que o bagulho Fica ruim mano Mas vamos lá Vamos rushar Quem esse cara Acho que é Mano O cara não tem cabeça Mano Não é possível Que eu deixe Só peito Nesse cara Olha lá Já caiu O primeiro Toma Vai correr não Irmão Vai correr não Não vai correr Pra nenhum canto Meu parceiro Você não corre De mim não Mano Volta aqui Porra Morri muito Tô morto velho Puta merda Ai morri O cara tá em choque O outro Tá deitado Iniciantes Iniciantes Tremendo Tem que tremer Mano Treme na base Rapaz O bagulho é doido Bora que bora Rapaziada O cara treme mesmo Mano Tem que tremer Que é o magão Vambora 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 Nove killzinha já Começamos com o pé direito Agora Começamos já Quase que a gente morre Mas não morremos Vamo que vamo Rapaziada Deixa aquele likezão Aí galera Vamo bater mil likes Vamo bater mil reações Quem tiver na live Pela primeira vez Dá um alô Aí mano Quem tiver na live Pela primeira vez Dá um salvezão Aí rapaziada E vamo que vamo Espero que vocês Estejam gostando Todo dia tem live Aqui no facebook Bora nessa Só bora Meu chat Ai calica Quantas kills Vocês acham Que eu vou fazer Nessa partida Aí rapaziada Solta a voz Mano Solta a voz Mano É o trem bala Não treme Não treme não Mano Tá ligado Mano Quem é trem Não treme Mano Não treme Quem é o trem Não treme Mano Não treme Mano Tem que ser assim Galera Não treme Não treme Mano Bota a cara feia E vai Irmão Ou você é Ou você não é Meu parceiro Tremer Não pode Não pode tremer Irmão É isso aí É isso aí Fantasma Nós não treme Pra ninguém Mano Nós não treme Pra ninguém Mano Muito menos Pra esses caras Aqui Jogador de ranqueada Meu irmão Se eu morrer Pra dança Eu vou ficar Puto Cadê tem um aqui Cadê É o trem É o trem Rapaz Não treme Não Pupaz Vambora Vambora Mano Onze Já Na conta Do homem Tá ligado Mano Hoje nós Não vai tremer Pra ninguém Mano Tô falando Pra vocês Mano Hoje não tem Tremedeira Não Hoje vai ser Só na cara Hoje não Vai ter Tremedeira Que nem Ontem Ontem Eu tava Tremendo Ontem Eu não sei O que aconteceu Comigo Não Porque eu Tá morrendo Tanto Pra aqueles Caras Hoje é Diferente Hoje o bagulho Aqui mano Tá ligado Que 19 Vai ser Vamos pro ruchadão E olha que eu tô com 6 gelos só E aí Júnior Ai 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 Quem é que tá me atirando Qual foi irmão Quem é que tá atirando em mim aqui mano Deixa eu resolver qual é o problema Qual é o problema aí meu parceiro Qual é o problema aí meu irmão Quem é que tá pegando aí Tá saindo Tá saindo do gás Vai pra onde Ali já tá tremendo Atrás da cerca Treme não Treme não Caraca mano Treme não Treme não Não treme Vambora Ah e fala sério né mano Olha onde o cara Olha o nerd Onde ele tá O nerd Esse cara é um nerd mano É um cansado Onde ele tá Lá em cima Chamou dropzinho Fica aí mesmo mano Que se você descer pra cá Você já vai Descer pra melhor mano Ficar aí em cima mesmo Tremendo aí em cima Meu bacana Descer pra cá Vocês sabem O que é que tem de bom aqui pra você Aí ó Já toma aí um bandeirão na cara Pra ficar respeitando Tá ligado Respeite 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 tá Respeite viu Respeite Olha só o que eu peguei agora Pra acabar com esses caras mano SVD Mano Vai ser só na cara irmão O papo é reto Já vou logo avisando Vai ser só puxadão de capa Naquele modelo Aqui ó Já cadê você neném É um cara aqui atrás de mim Ele jura que eu não sei Que ele tá aqui mano Toma Toma essa balaça Agora aqui vai ser Um pouco complicado Viu mano Hum Aqui vai ser difícil Achando que é fácil Meu irmão Tá achando que é fácil Parceiro Remina o Boteco Terminal 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 Treme não No trem não Aqui ó Tchau, tchau. Treme não. Treme não. Não treme, tô falando. Treme não, meu irmão. Não, não treme não. Treme não, vai ser 20 kills de novo. É ele, rapaz. Treme não, mano. Bora, rapaziada. Digita aí, mano. Não treme. É o magão, mano. Tô falando que hoje vai ser diferente, mano. Hoje vai ser diferente. Quem tá falando sou eu, mano. E aí, Vinizinho? Fala, Johnny. Fala, James. Galera, todo mundo aí que tá na live. GG, mano. Mais 20 kills aí, mano. Bora. Todo mundo que tá na live aí. GG, mano. Clica nas estrelinhas aí, rapaziada. Livezinha todo dia aqui no Facebook, hein, tropa. Fica ligado, mano. Todo dia tamo aí no Facebook, mano. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Tá ligado, mano? O terror da ranqueada, mano. É o magão. É o terror da ranqueada. E aí, Luan? Fala, filho do magão. Fala, Luan. Fala, Vinizinho. Fala, Thiago. Fala, Luiz Cícero. E aí, Vinizinho, melhor do mundo. Maravilhoso. Fala, José Wellington. Fala, Thiago Cardoso. E aí, Railan? Fala, Sassá. Maravilhoso. Tamo junto, mano. Boa noite. Galera, faz a boa aí, mano. Bora bater mil reaçõeszinhas. Mil reaçõeszinhas no likezão aí, tropa. E aí, Anderson Miranda? Fala, Kennedy. Fala, João Lucas Paulo. Fala, Fantasma. Tá ligado, né, meu parceiro? Valeu, Renato Mendes. Galera, clica nas estrelinhas aí. Quero ver todo mundo clicando nas estrelinhas aí, rapaziada. Faz a boa clicando nas estrelinhas aí, tropa. Exclamação 75. Então digita aí todo mundo, galera. Todo mundo floda aí. Exclamação 75, mano. Valeu, Elias. Salve pra Renando Corte. Tamo junto, Renando Corte. É o que, amor? Valeu, José de Oliveira. Obrigado, meu lindão. Valeu, mano. Obrigado pelo Pix. Deus abençoe. Dei em dobro aí pra você, irmão. Tudo de bom, mano. Bora que bora, rapaziada. Deixa o likezão aí. Valeu, Luan. Valeu, Kaique. Tamo junto, Kennedy. Bora pra mais uma partida. Hoje tem x-treme? Cara, eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, mano. Tem que ver, tá ligado? Galera, quem quer ver x-treme hoje, digita 1 no chat. Quem quer ver x-treme, digita 1. Quem quer ver ranqueado, digita 2. E faz da boa aí, galera. Compartilha muita live, mano. Compartilha muita live, tá ligado? Deixa aquele compartilhamentozão aí, mano. Bolado. O Facebook ajuda muito a gente quando vocês compartilham, galera. Quando vocês clicam nas estrelinhas, tropa. Morreu. Nossa senhora. Que isso? É um monstro, mano. Ave Maria, meu parceiro. O terror da ranqueada é uma gama, rapaz. Nem jogou, mano. Nem jogou os caras, tropa. Que isso, mano? 3 kills aqui. Não piscou o olho e morreu 3, mano. Pisquei o olho e morreu 3, tropa. Comigo é assim, mano. Piscou o olho e morreu 3 aqui, mano. É o trem ou não é, mano? Tá ligado? Tem condição não, magão. É o melhor do mundo, meu parceiro. Graças a Deus, pai. Ave Maria. Quantas kills você fez na partida passada? Fiz 20, mano. 20 killzinhas só pra começar, entendeu, meu parceiro? É... Vivete. Ai, Calica. Tá ligado, meu magão. Agora tá sincero, mano. Eu falei. Eu falei o quê pra vocês? Galera, não vou ficar sendo humilhado aqui, não, meu irmão. Eu vou botar o terror aqui agora, mano. Vocês vão ver a tropa do não treme. Tô falando, tropa. Tá tremendo esse cara já. Me choque. Tá correndo, mano. Tô falando, mano. Caramba, é o magão, rapaz. Valeu, José. Obrigado aí pelo pixão, irmão. Tudo de bom, meu lindão. Tudo de bom, José. Muito obrigado, mano. Deus deu em dobro pra você, irmão. Tamo junto, cara. Brigadão, mané. É a tropa do não treme. Tá ligado? É o magão. Ai, Calica. Cadê a lojinha, mano? Nessa bagaceira, meu irmão. Bora, bora, bora. Quantas que vocês querem agora, tropa? Quer 22, 25? Fala pra mim, mano. Cadê a lojinha? Ah, tá fora, né, velho? Calma aí. Calma aí. Tem que comprar uma... Mano, vou jogar essa partida de atiradeira, galera. Vou jogar essa partida aqui de atiradeira. Atiradeira e MP40. Vamos pro ruchadão, mano. Eu nem me importo mais com loot, mano. Só quero ruchar. Só quero ruchar, mano. Se eu achar uma carapina, eu jogo de carapina. Mas se eu não achar, tá de boa. AK-47? Pode ser também. Posso pegar. Posso pegar. 5 killzinhas só, mano. Tô com 5 ainda, velho. E aí, Maria Rita, boa noite, mano. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, boa noite. Renato Gomes. Tamo junto, meu irmão. É nóis, meu parceiro. Bora. Galera, quem estiver na live pela primeira vez aí, clica nas estrelinhas aí, tropa. Quero ver todo mundo clicando nas estrelinhas aí, hein. Não esquece. Tá usando o Camus, mas quem? Camus, o Ofra, Kelly e Rafael. Meus personagens. Fala, fala comigo, filho do magão. Obrigado pelo compartilhamento na live aí, meu lindão. Tamo junto, hein, pai. É nóis. Só bora, rapaziada. Quase mil likes. Quase mil likes, galera. Faz a boa, faz a boa, rapaziada. Quase mil likes. Vamos bater mil likes aí, galera. Quero ver geral aí. Hashtag mil likes. Valeu, Gabriel. Obrigado, Gabriel Jesus, pelas estrelinhas. Tamo junto. Geladeira cheia aí. Valeu, Gisele. Valeu, Gisele. Trabalhar, 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 bora, 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 trabalhar. Amorzinho, me dá mais um pouquinho de café aí, por favor. Galera, quem gosta de café na live aí, mano? Rapaziada que curte tomar um cafezinho aí, digita eu aí, tropa. Caraca, eu não tô achando mais ninguém, mano. Como assim? Cadê o povo dessa partida, velho? Valeu, meu amor, meu amor. Ai, vou morrer pra dungeon. Quer ver, mano? A merda. Vou até me esconder aqui da dungeon e dar uma camperada. Tá barulho. Olha lá o cara atrás de mim, ó. Mano, não faz sentido esse cara não tomar um cava, mano. A tiradeira, ela treme muito, velho. Nossa senhora, vai, fala dela. Puta que pariu. Meu amigo. Mano, que porra de arma é essa que essa mulher aqui tá, mano? Meu pai do céu, fodeu meu colete. Oi. Paral do meu irmão. Ai, meu pai do céu, mano Caralho, fodeu muito, galera Tô no meio do sanduíche aqui, mano Eu preciso pegar um povo infinito aqui, urgente Dois tiros no peito e eu morri, velho Nossa senhora, mano É, rapaziada, a tiradeira me deixou na mão, mano Esse boteco, velho, aqui me deu dois peitão e me matou, mano Tem que jogar de arma de um tiro mesmo Digita Fzinha aí, galera Digita F, foi quase, mano Essa partida eu joguei bem Só que a tiradeira me deixou na mão, mano Nossa senhora Joguei bem, mano, joguei bem A partida foi boa Só que a tiradeira, eu acho que, mano Que arma tinha no loot de 36 Era pra eu ter trocado, mano Dá não pra jogar de atiradeira, mano O bagulho é... Mano, dá 5k pro cara não morre, mano 5k eu dei no cara Galera, quem gostou da partida aí, mano Deixa o likezão, valeu, tropa Faz a boa aí, mano Compartilha a live aí pra geral Que tá online no Facebook, mano Todo dia tem live aqui no Facebook Não esquece, hein, rapaziada Quero ver geral aí fazendo essa boa aí, mano Deixando o likezão e compartilhando, hein, tropa Quero só ver aí essa galera aí Fazendo a boa aí pra nós crescer aqui, tropa Vamo que vamo A sense... Mano, vocês acham que minha sense tá boa? Caraca, o cara só me deu peito e me matou, mano Isso que eu não aceito, véi Eu dei 2k no cara E ele me deu só peito e me matou, mano É o famoso peito também mata o cara, mano Caraca E aí, Junior Beast para Thiago Vai de AUG Quem quer que eu jogue de AUG aí, tropa? Pode ser de AUG, hein Rapaziada, deixa eu perguntar uma parada pra vocês, mano Escuta só Qual é o mapa preferido de vocês, mano? Renan do Corte virou fã Tamo junto, Renan do Corte Meu parceiro, é nóis, mano Bora Junior Beast, bora Anderson Bora Aliazar, bora Jonathan Tamo junto, irmão Galera, quero ver todo mundo aí que não é seguidor, mano Digitando aí exclamação Notify, hein, cara Bora, bora, bora Todo mundo, todo mundo que não é seguidor Digitando aí, tropa Exclamação Notify, hein, mano Receber as notificações aqui da live no Facebook, hein, rapaziada Quero ver geral, mano Quero ver todo mundo mesmo Papo é reto, vambora Preciso de um colete, mano Cara, eu acho que é uns três, duas aqui Seis caras, mais ou menos, caiu Eu acho, eu chuto por aí Mano, faz muito tempo que eu não jogo de Scar Muito Alguém ainda joga de Scar aí, velho? Alguém? A Scar ainda presta? Ainda é boa? Tá tendo trocação de bala ali, mano Dá na lojinha Vou lá agora Facileira pra eu ter trocado essa escala aí na Mkta 1 Caralho Como que esse cara não morreu, mano? Meu irmão, pulei botando Encaixei o capa no cara, mano Bonitinho E o cara não morreu, velho? Oxi Peraí, pô Esse jogo rouba Não rouba não, velho? Fala a verdade, mano Esse jogo rouba pra caçamba, mano É, é doido, né? Não tem nem condição, mano Com o capa ali Opa, minha mini estourou ali Tirou cento e pouco de alguém Errei o tiro todo de carapina, mano Peraí, ó Peraí, ó Mano, vocês tão vendo a mira na cabeça desse cara, mano? Ou eu tô ficando maluco, irmão? Nossa, tem um mosquito meio... Ah, é Toma na cara, seu boteco! Creme não, rapaz Segura o ruxadão do homem que é insano, mano Vambora Cadê esse cara aqui que eu matei aqui e indo embora? E aí, TK Frigo? Fala, Luerque Santos Era só mais um Corre só mais um Não é só uma forma de ganhar Pegar o padu aqui, pai Ah, esse cara tá boa? Eu tenho uma conta à venda Você não quer não? Você quer me dar, mano? Se você quiser me dar a sua conta, eu quero, mano Eu comprei essa conta aqui já Tô tranquilo, tá ligado, irmão? Rapaziada, eu comprei essa conta aqui por 150 reais, mano 150 eu paguei nela, tá ligado? Tem primeiro passe E mais algumas coisinhas E aí, PL, CPR? Tamo junto Rapaziada, quem tá na live aí pela primeira vez Já fortalece aí naquele likezão insano, valeu? Já faz a boa aí, família Já deixa aquele fortalecimento no likezão aí, galera Pra ajudar nós a crescer aqui, mano E vamos que vamos Deixa eu entrar aqui no Discord Eu não sei se vai ter Ai, vacilei Calma aí Porra Eu não sei se vai ter Caramba Que bala Pegou outra dor aqui nas minhas costas, ó Beleza, acho que eu não tô vendo Caramba Ave Maria, mano O que que eu fiz, mano? Com esses caras, velho O que é que eu fiz agora, mano? Fala pra mim, mano Fala pra ele Fala, fala, tropa Fala o que que eu fiz com esses dois aqui, mano Fala se eles entenderam Mano, o cara desse ele fica puto comigo, mano Porque ele não entende nada, mano Uma bala dessa ele deve tá falando Caraca, meu irmão O cara usa Queimado Queimado Ainda papei um kill aqui Que, mano Eu também sei papar kill É fácil Tá ligado? Ah, vacilão Só no pé da orelha Dorme não, mano Dorme no ponto não Que o magão tá aqui, rapaz Quem tá aqui é o magão, mano Na ranqueada, meu parceiro É o trem, mano Ave Maria, mano Deixa eu ver quem tá pela redondeza aqui, tropa Vou pegar um mini drone Vai ter x-trainer? É isso que eu quero saber, ô, Mili Eu não tô sabendo Eu não fui informado ainda, entendeu? Eu não tô sabendo se vai ou se não vai Tá ligado? Se vai ter ou não vai ter o x-trainer Esse cara Bora Bora, então Nossa, mano Nossa, depois de pinar tudo Pegou Mas pegou um balaço nesse cara, mano Pegou um balaço pulante E aí, Peterson Boa noite, mano Tranquilo? Rapaziada Quero ver todo mundo aí Deixando o likezão ainda, velho Ai Eu tô papando as kills tudo, mano Tô nem aí não, mano Tô papando mesmo Tá no chão, eu finalizo Foda-se Tá no chão, eu vou lá e finalizo E mando pra... Mando dessa pra melhor Galera, vocês papam a kill também Que nem eu, mano Ai, ai, ai Essa é bala Essa é bala, mano Correndo na lateral, mano Nossa, eu achei que eu ia errar os tiros tudo nesse cara, mano Eu achei que eu ia pinar tudo Eu não vai, não Fala pra mim Ai, mago Ai, calica Que que é isso, meu parceiro Agora pulou, botou E lá vai, magão Vai pular, rebota Mal, mal, gel Ave Maria Derrubou o primeiro Pula, magão Brilha, magão Pulou, botou Que 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 Ave Maria Morri pra barrente, mano Mas que bala, mano Que bala da boba serena, mano Nossa senhora, mano Rapaziada Quem viu essa bala aí, mano Não, vou clipar aqui Vou mostrar de novo, mano Calma aí, voltei Nossa, o cara tava de barrente, mano Se eu soubesse O foda é que eu não escutei Que ele tava de barrente, mano Mano Olha essa bala aqui, rapaziada Na moral, mano Olha essa bala Que lindo, mano Na moral mesmo, velho Olha essa bala aqui Que eu dei nesse cara, tropa Olha essa bala, mano Olha se não foi linda, mano Fala a verdade Ó, primeiro eu dei nessa Mano, primeiro eu pulei aqui E botei nele, ó Tome Pra quem não viu aí, ó Agora, agora, agora Olha essa bala, mano Olha essa bala Olha essa bala Nossa, capão, mano Ai morri pra um lixo de barretão, mano Olha isso, mano Olha que bala Olha isso, velho Na moral Tá Mano Foi bonita, mano Foi ou não foi, velho Foi ou não foi bonita essa bala, mano Opa Lá do canto O bagulho Tá sereno Tá ligado É o magão Deixa eu botar aqui Deixa eu fixar uma parada aqui Pronto Bora, rapaziada Compartilha aí, velho Quero ver todo mundo compartilhando Deixa eu ver quem compartilhou a live aqui, pai Bora ver aqui, mano Ninguém compartilhou mais, mano Compartilha aí, rapaziada Vou mandar um salvezão pra vocês, pai Na moral mesmo Na humildade, rapaziada Vai, faz a boa Vai, faz a fila Vem um maricadabu Pulou botando Tá ligado, né, mano É a profissionalidade do magão É pular e botar, meu parceiro Valeu, Sérgio Valeu, Renato Pelo compartilhamento, mano Tamo junto, paizão É nóis Agradeça aí, galera Bora que bora Brigadão aí, geral, mano Que tá fazendo aquela Ela boa Valeu, Rodrigo Valeu, Renato Valeu, Railan Tamo junto, mano É nóis, pai Agradeça aí, rapaziada Valeu aí, mano O pessoal que tá ajudando Fortalecendo no compartilhamento Insano Eita, meu irmão O agui tá doido Ah, o cara tomou um capa de 114 e não caiu Tem muito cara aqui, tá, tropa? Nossa Ai, magro Fala baixinho Ai, magro Gostoso Ai, magro Ai, magro Cachorro Muita mira É lá do mundo Ai, magro Ai, magro Fala pra mim Ai, magro Ai, magro Vou subir aí, viu Subo mesmo, mano Tá achando que eu não subo, não Meu parceiro, né Tá achando que nós não é o leão, não, mano O cara tá achando que eu não vou rushar ele, não, galera É um bobinho, né, mano O cara é bobinho O cara é bobinho, tropa Ai, magro Bora, bora, mano E aí, Ricardo Fala aí Tamo junto, mano É nóis Bora Fala sério Fala sério Que vai salvar a minha aqui Ai, magro Que isso Mano, tô brincando Mano, tô brincando com esses caras, velho Na moral É muita mira, mano Ave Maria Ai, calica Tá ligado É o magro Ai, ai, ai Treme não, tchuchuco Não treme não, tchuchuco Bora, bora, bora Já foi seis aqui De volta pro lobby, mano Seis Seis de volta pro lobby Meu parceiro E aí, Ariane Beleza Fala com a lenda Fala Raí Fala Lan Galera Exclamação 75 Meu passe Tem um cara Aqui em cima Ai, cara Ai, neném Ali vai tomar E não vai nem ver Ó, pulei Botando Nem viu, mano Ai, magro O cara não sabe nem Da onde tá vindo, mano Bora, vambora aqui Já fiz a limpeza aqui, mano Já limpei a área azul Sete e kill Tá ligado Já foi set Daqui a pouco, galera Vou jogar solo vs square Não sei se vai ter o treino Deixa eu ver aqui Visão Vai ter o treino, galera Vai, vai ter o treino sim De que horas? Não sei O elo vai Vai criar aí, mano Maravilha Pera aí, pera aí Vou ficar ali em cima Qualquer coisa é só puxar Já foi Cheguei, mano Cheguei pra Cheguei pra acabar com a A palhaçada É um cara no gás, né Ele acha que eu não sei Mas como ele quer Camperar no gás Eu vou permitir ele Camperar no gás Deixa ele Vou atrás de outro Vou ignorar esse cara E vou atrás de outro Aqui, ó Agora ele tem que morrer Agora ele vai morrer Porque ele atirou em mim, mano Agora ele vai morrer Não é possível Caralho, mano Inacreditável, família Não acredito que eu só dei peito nesse infeliz, mano Ai, magro Digita F, mano Caramba, galera Não acredito, mano Trolei muito, velho Digita F Pisada, mano Comecei tão bem Pra morrer pra esse cara, mano Nossa, chega Me deu uma quintura agora, velho Poxa vida, família Rapaziada Daqui a pouco vai ter o X-treino Como vocês mesmo ouviram aí O Magno falou Que vai ter X-treino mais tarde Beleza Quem puder deixar o likezão aí, galera Já vai fazendo a boa aí Já compartilha a live também Sejam todo mundo bem-vindo aí na live, mano Quem tá chegando pela primeira vez aí Já dá um salve, mano Aí, valeu E vamos que vamos Fala Neiazona Fala Juan Bora X1 Cara, no X1 não joga agora não Se for no final da live Se for no final da live, nós vai E o Wesley Fala Desce O Magão caiu Pra trás Esse boneco Tomei só na cara, mano Magão, olha o que eu mandei No WhatsApp Evilha Tem como me emprestar o celular aí Pra eu ver o que o Dudu Tô cansado de digitar Fs lá Ah, para, mano Para, né Você tá de brincadeira E aí, Everaldo Fala, Guilherme Fala, Raylan Tamo junto Tá de boa? Ah, tu tá usando? Não, não Olha por aqui Olha por aqui, pô Relaxa Eu não sabia que tu tava usando, não E aí, Sebastião Boa noite O coração bateu do lado errado agora Papo reto Cadê, Dudu? O que você mandou? Eu não vi, mano Tem nada aqui Vou cair aqui na mil Vou cair na mil Vou cair na mil Por que tu não tá colocando mais o foguetão? Eu coloco o foguetão quando nós dá um capão, tá ligado? Deu um capão, eu coloco o foguetão Ó, bora Ai, 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 ai Como é que esse cara não morreu, mano? Esse jogo mente um bocadinho Não mente não, galera? Eu dei um capão no camarada Caramba, caramba, leão Calma, leão da ranqueada Não é assim que ruxa no pai, não Fica tranquilo, leão da ranqueada Fica tranquilo Vem tranquilo, leão Fica tranquilo, beleza? Ruxa tranquilão, meu mano Bora, bora, bora Bora, bora Já tomou, você vai ter que correr Seu amigo correu, mano Vai deixar eu farpar você Olha lá, galera Olha o amigo desse cara, mano Olha o amigo desse cara O que tá fazendo com ele, mano Eu farpando ele aqui E o amigo correu, mano Por que? Tá com medo, mano Freio da blazer, troca O cara é freio, mano O cara é freio Tá com medo, mano Viu que tomou um capa E correu, mano Viu que não aguenta Os caras sabem que o bagulho é doido, mano Os caras sabem, mano Aí treme, troca Treme muito, mano Treme muito E tem que tremer mesmo, mano Que é o magão, mano Não é qualquer um Tá ligado? Ale Nós tá aqui treinando já pro X-treino Com um amigo desse Não precisa de inimigo Imagina só, né, boy Você joga com um amigo Que deixa você na laranjada E aí, Nea 900, quase mil dias, né A zona seguindo Valeu, Nea Um beijão maravilhoso Galera, quantos dias Vocês me seguem, tropa? Vê aí pra mim Vê aí pra mim, família Quantos dias vocês já me seguem, mano? Ô, sabe que eu tô com saudade, mano? De jogar uma rankedzinha com o Reigi, mano Papo reto Tô com saudade de jogar uma rankedzinha E aí, Mi? Boa noite Fala comigo Mano, eu Por exemplo Quando o Reigi Quando eu jogava com o Reigi, mano E o cara derrubava o Reigi Eu ia lá e matava o cara, mano Tá ligado? Eu não deixava barato, não O cara ia lá e matava meu amigo e farpava ele Eu ia lá e cobrava, mano Não deixava barato, não Eu sou assim, mano Entendeu? Fala, Matheus, Gabriel Fala, Raí Tamo junto, galera Todo mundo aí Deixando exclamação 75 Não esquece, mano Não esquece, tropa Deixava barato Deixava barato Era nunca, filho Eu vou já jogar um solo vs squad, mano E aí, Smith Fala, Sassá Tamo junto Reigi não vai fazer live hoje, não? Não sei, mano Fala comigo, Mitinho Magão, eu lembro da resenha Com tu e o Reigi Era da hora, né, mano? Era bagaceira, né, bai? Era bagaceira, né, meu parceiro Vou pegar uma moto aqui E vou sair no ruchadão, mano É o jeito Não vou achar ninguém Ele falou que não rai, não? Que não rai, não Morri Cadê esses caras do jogo, mano? Caraca, mano Tá complicado achar os bacanas no jogo Tá Amei dureza E aí, João? Fala, Denilson Ó, Dunge, moço Rapaziada Quem já morreu pra Dunge aí Digita aí o Na Sinceridade, mano Valeu, Gabriel Maravilhoso Obrigado pelas estrelinhas aí Meu lindão É nóis, pai Fazendo a boa aí Fazendo a boa, meu parceiro Nossa senhora Meu, mano Caraca, mano Vou ter que clipar isso, hein Eu tive que clipar Esse aí, mano Eu tive que clipar Porque, mano Vou mostrar pra vocês aí, mano Quem viu isso aí, tropa? Muito capa, mano Muito capa, mano Muito Quem viu isso aí, tropa? Só em um dia foi três vezes Que isso Rapaz, eu Eu nunca morri três vezes pra Dunge não, cara Isso aí não é muito bom pra tu não, irmão Moral mesmo Tá ligado, pai? Mano Muito capa Esse cara tomou, tá? Foi capa Foi uns cinco capa, eu acho No mínimo Já clipei aqui Regis tá em dia Mano O cara que morre uma vez pra Dunge Tudo bem Duas Já é suspeito Três Aí eu não sei não, hein, mano Aí Aí, mano O bagulho é dance Três vezes pra Dunge Ô, tu é Ô, tu, mano Ô, tu é Rapaziada É o seguinte, mano Vou soltar vídeo todo dia, mano Todo dia Vou começar a postar vídeo aí, velho Começar a postar um Conteúdo Insano Caraca, mano Não veio nada pra mim, mano De bom Olha lá O cara caiu no loot dele de novo, ó Bonitão Ele acha que eu não sei Minha mina explodiu aqui Agorinha lá Ele tá lá, ó Inimigo à vista Ele tá pra aquelas bandas lá Vou juntar lá nele Esse cara tá levando um, mano O cara acha que vai Vai lootear lá Lá, 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 lá Morri Ai, não, 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 não Puta que me pariu, velho Morri pra dois botecos de merda, mano Cacete, mano Cara, que vacilo, mano Na moral Eu ia farpar ele de novo, velho Cara, eu não sei pra que Que eu jogo de atiradeira, mano Que arma falida Da boba serena, mano Eu dou dois capas no cara E não gruda mais nada, velho Tem que parar de jogar De atiradeira Atiradeira é ruim, mano Eu não tenho assistência dela, mano Tem dois capas Carinha de palhaço, mano Na moral Que bosta, velho Tá, mano Galera, quatrocentas pessoas na live Quem tá na live aí pela primeira vez, mano Todo dia tamo aí no Facebook Valeu, tropa Quero ver geral aí, ó Exclamação notify Pra não perder nenhuma livezinha, família Bora Faz a boa aí, galera Vamos que vamos, mano Toda vida correndo atrás Manda toda tristeza embora Eu acho que eu vou entrar pra jogar com o Jota Não sei se ele quer jogar, mano Ela dirá cheia E o wi-fi Deixa a minha coroa E agora? Será que vai ter x-treino ou não? Na moral, mano Manda um beijo pra minha cidade Ponta Grossa Valeu, galera de Ponta Grossa Um beijão aí, mano Mano, salve pra minha namorada Salve pra sua namorada aí, mitinho Magão Aqui é o Biel do x-treino É nóis, meu rei Eita Ô, louco Valeu, Gabriel Maravilhoso Oi, alô Oba Deixa eu só agradecer as estrelinhas aqui do Biel Valeu, Biel Tamo junto, mano Deus abençoe, irmão Muito obrigado, cara Tudo de bom, mano Maravilhoso, mano Obrigadão, Biel Pelas 500 estrelinhas aí, mano Tudo de bom, mano Deus abençoe sempre Fala, João Pedro Tamo junto, mano Beleza Oba Ai, calica 20 kills, né Oi, oi No grupo lá do bagulho Lá, Magno É? É, filha O Magno pediu pra ficar de olho aí no grupo aí, amor Vamos, pavão É, só troca a ideia, cara É, mandou disparada na peste pela viva Ai, morri Ai, morri Ai, morri Criaram a sala, já? Já Criaram a sala, já Quanto tempo? Tem, deixa eu ver aqui Pop, 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 pop Ai, vacilei, mano Tem 10 minutos que criaram a sala Tá todo mundo na sala? Falta quantas? Não sei, eu vou entrar agora Deixa eu tirar aqui, rapaziada Ai, vacilei, galera Na moral, mano Caraca, velho Olha pra que eu morri Não consegui pegar a arma, mano Nossa, 20 caras na sala, mano Nossa, 20 caras na sala Aí, aderiu Então eu não vou nem quitar agora Vou jogar mais uma E eu fico aqui no veneno na sala, é? É o jeito E eu tô em live, o que que eu faço? Aí tem que acontecer, não Pergunta pra quem que é que tá criou aí Ela criou E aí, Helena Fala Devani Fala Eduardo Tamo junto Será que é o 8h40? Tinha que fazer o... Sartar no horário certo, né? Toda vez é um horário diferente Agora eu destruí Agora eu destruí Agora eu destruí Que lindo Agora eu destruí Que dói, parabéns Valeu, calma Tamo junto Valeu, Carlos Valeu, Samira Opa, mano Ô, Gabriel Obrigadão, mano Deus abençoe Obrigado pelas 500 estrelinhas aí, mano Não é o meu Ó, que papo é esse aí de vocês aí, família? Mal acostumado Você me deixou E aí, Josimar? Ô, Magno Bateu 700 aqui hoje, mano Faz nem sentido, né? Tudo bem, Samira Faz nem sentido, né? Isso aí, não é por causa do desfile É por causa do negócio Vai não Isso aí, mano Tô entendendo é nada É, Carlos Só por reto Dureza Vai entender, né? E desde ontem tá como? Desde antes de ontem tá? Tá legal, é? Muito Oi, como é isso? É só Já ele corre a tropa Na hora, ó Meu Deus Que isso Oi, Magno Alô? Alô Falou comigo, não? Falei Deixa eu aumentar mais aqui, então Fala de novo Perdão, perdão Quer ver lá o grupo lá Quer ver o que ele falou Sim, amor É filha, por favor, amor Fica de olho aí no grupo aí Que o Magno me colocou aí Pra o novo project aí Por favor Fica de olho aí New project Ó O mutado lá tá falando Quer ver? Tô não Tô treinando aqui Ah, tem que falar com eles, né? Ô, ô, Magno É Vou fazer uma pergunta depois pra tu Mas não posso fazer agora não Tá ligado? Manda pelo zap, pô Pergunta ali pra ele, Evelyn Manda pro Magno Pergunta se Se com Os amigos lá do Pode fazer ou não Quero Curar o dele em ninguém não Oi, Bel Fazer o quê? Fazer isso aí É o negócio do Magno Eu tenho uma dúvida lá sobre É Não, mas é sobre por causa que É que eu não posso falar agora, tá ligado? Mas é, eu vou mandar lá no grupo lá pro Magno Mano, tipo assim É E Douglas Ele, ele é, ele é a coisa, entendeu? Aham Ele que consegue as paradas lá Ele que me chamou e tal E ele que consegue E aí Ele passou lá o valor e a forma Aí eu tava conversando sobre live Que seria É Interessante também Aham Um live seria um maior besouro, pai Você tá na sala aí, né, Magno? Não, sai pra mim ver o negócio aqui da sense aqui, velho Aham Lendo Essa bala tá comendo aqui, viu, tropa Pegar aqui agorinha esbagaçando é tudo Assim, ó Já foi dois Nossa senhora, meu parceiro Vem tranquilo Tranquilo, mena Tranquilo Achei a arma do K, pa Meu amigo Queria dizer não, viu Mas esses caras aí sofreram agora na mão do pai Sofreram bastante, tropa M14-3 M14-3 Ai, pinei Morre Tomou só um mini lancinha no pé Vai tomar um bandeirão Pra deixar de ser besta Vai tomar um bandeirão Não aguentei, galera Tive que mandar um bandeirão na cara desse cara Bora, bora, rapaziada Deixa aquele likezão aí, família Não esquece não, mano Tô contando com o apoio de vocês aí, hein, família Só bora, galera Só bora, mano É o apoio de vocês que vai fortalecer aí, mano Tá ligado? Faz a boa aí, galera Quem ainda não é seguidor Se torna seguidor E quem ainda não Deixa o likezão Deixa o likezão aí Vamos bater dois mil likes, galera Ai, magro Ai, magro Ai, magro Pula pra onde você, bebê, hein? Vem cá, bebê Olá, vai, ela, vai Ai, que gostoso Que gostoso Vai correr não, não vai correr da lenda Jogador de ranqueada que passa mal, mano E é só bala na boca, tá? Só pouco, mano Tem que comprar uma missãozinha, né, troca, aqui Pra ficar legal Quanta skill, galera? Quanta skill aqui vocês acham, hein? Rapaziada, quem tá curtindo a livezinha Arruchadão solo vs squad, galera? Quem tá curtindo aí, família? A livezinha arruchadão solo vs squad, mano Quem tá curtindo? Fala pra mim, troca Ai, magro É, o que importa realmente é RAM e... Não, o que importa é processador e... E placa de vídeo pra preparar, tá ligado? Missãozinha aceitada Mano Os testes tem, tem... Vai começar já já os testes tem, né, pegando? Verdade Ô, magão Oba Eu não... Eu não... Aquela pergunta que você fez ali, eu não sei, mano Na verdade Aham, é É que tá Mas eu acho que não tem problema não, mano Vê com eles, mas eu acho que não tem problema não É, eu vou ter que ver com eles Pergunta o Bel aí, vê o que que ele acha Não, não, porque é outra coisa Não tem nada a ver com... Com o de agora, entendeu? Como assim? Tipo... É um... É uma... É uma... É uma... É um... Um é um e o outro é o outro Entendeu? É diferente Não, não entendi Um é um e o outro é o outro Eu não ganho... O que eu ganho com... O que eu ganharia com eles é... É tipo assim... O que eles me arrumassem Tá ligado? Ah, não Não é algo fixo como era com... Oi? Conseguiu o outro pra você? É, mas não é... É tipo assim... Calma aí, Magno Deixa eu só matar esses caras Não, independente Vai começar a louca de estrenão, será? Dependente Cadê você, Aralô? É um... Um é... Um é... Um é... Um é... Um... 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 Um Ainda não, boy. Não, deu, deu. Aquele do HB20 deu. Vai dar bom. Graças a Deus, irmão. Essa semana eu vou ter notícia aí, se Deus quiser. É o quê? Se Deus quiser, eu vou trazer notícia boa também. Aí, boy. Se Deus quiser, ore por mim. Ore por mim, viu, Magno? Esse cara não gosta muito de coisa religiosa, não. Esses caras não acreditam. Oh, mano. Dá a casa lá, Motoka, é? É, vai dar a casa pelo jeito. Vai, boy. Coisa boa, mano. Já deu, Motoka. Já deu, moleque. Só progresso na vida, mano. Dá uma segurada aqui, Motoka. Não vai, não. Aí vai, dá. Nossa. Deu certo, mano. É, próprio, é. Já se criaram a travar. É muita mira, meu parceiro. Principalmente porque... Tem uma pessoa que eu quisesse que estivesse viva, mas ela... Ela vai... Ela de onde ela estiver, mano. Ela vai estar feliz por você, parceiro. Ai, ai. Você, você cresceu, graças a Deus, nesses últimos tempos, mano. Com seu suor e trabalho. Agora eu tava desfrutando, pô. Deu corte de cabelo, deu cortinha até na sobrancelha, mano. É, aí sim, mano. Naquele pique, mano. Voltei. Pulei. Nossa, piora, mano. Que que é isso, tropa? Como é que faz pra eu liberar a câmera aqui e eu tenho que fechar o BS? Tenho que fechar o BS. Mano, eu tô com muita hoje, mano. Na moral. Que isso. Trinta kill, galera. Trinta kill, mano. Vou fazer trinta. Aí, Belzeira. Aí, menina que é um cara bonito assim, mano. Pô, de pique, eu vou achar uma da bonita. Ai, demais. Menino não ponta, né? Oi, amor. Não, 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 não. Não, mano, mentira. Mentira, mano. Jesus. Cadê a moto? Porra, deixa eu ver tu. Ah, agora não vai não, agora é só na live. Ai, não. Porra. Caraca, mano. Caraca, você não tá na sala, não? Não acredito. Tô na sala, é pra vocês, é? Porra. Espera. Será que o Codewazone Mobile vai falir? Não sei, mano. Galera, quem gostou dessa parte da GG aí, todo mundo, galera. Todo mundo GG, mano. Floda GG na live, tropa. Oi. Deixa eu relogar o emulador, Magno. Rapidão. Dois... Um minuto, menos de um minuto. Já. Bora, galera. Vou entrar aqui no... Vou entrar aqui. E ele já... Bora. Galera, deixa o likezão aí, tropa. Bora aqui, bora. Ah, esse Ceará, mano. Que decepção. Arruma uma vaguinha aí, mano, pra eu treinar as 14 também. Eu quero voltar a fazer duas lives semana que vem, se Deus quiser. Boa, boa. O... A Dani tá perguntando lá se tem sala pra fazer o Magno. Eu não tenho, não. Zero. Tenho. Tenho, na verdade. Tem uma conta que tem. Pra quê? Pra fazer o quê? Sala de amanhã das 14 horas. Tenho. Pode falar que sim. Pode falar que sim. Pode falar que sim. Pode falar que sim. Pegar firma. Tem que... Da manhã, fi. Porque essa semana já começa... Rapaziada, todo mundo aí na live clicando nas estrelas exclamação 75, tropa. Vai sim. Bora, tropa. Me chama. Me chama pra celular aí, não, não. Meu Deus, tropa. Ah, mano. Essa beça de brincadeira, essa live tá ficando toda escura a tela. Fecha a porta, apaga a luz e concentre e senta. Ô, Motoka. Ô, Motoka. Essa... Essa personagemzinha aqui, ela é meio escranzinada. Ruba aí. Qual? A Steph? A Steph, mano. Mandativa a ela. Pode pular, mano. Que morre, fi. O trem é... 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 É legal. Motoka teve uma vez, mano. Que com 40 de vida eu matei dois caras, mano. Bota fé. Eu deitei um, o cara me deixou com 40. Eu pulei e matei o outro ainda. Opa, opa, opa. É, fi. Valeu, Gabriel. Maravilhoso. Muito obrigado, mano. Deus abençoe, meu lindão. Tudo de bom, Gabriel. E aí, Matheus. Dá uma segurada no menino, meu pai. A porra é essa, mano. É desse modelo. Não pode ser. Rapaziada, vamos que vamos. Geral na live aí. Deixa aquele likezão. Vamos bater 1.500. Falta 30. 30 likes, tropa. Quero ver Geral aí fazendo a boa agorinha, mano. Eu tenho 50 salas. Ei, galera. Quem tiver salinha aí que puder me doar, mano. Me emprestar a conta. Quem tiver salinha pra me emprestar aí, galera. Fala comigo no meu Whats. Meu Pix no meu Whats. Beleza? Fala comigo aí depois, galera. Ai, Kalika. Ih, o Elo vai jogar solo hoje. Agora ele fica bolado, mano. Ai, Kalika. Ai, Kalika. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. É o Magão. Só bora, minha tropa. Só bora. Bora, 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 bora. Digita que exclamação 75 aí, galera. Todo mundo aí, galera, na live. Não esquece, não. Digita exclamação 75. Cadê o placar? Caramba, mano. Eu não sei agora quanto é que tá, mano. Vou olhar aqui no Whats. Mentira, Rylan. Mentira. Quem vai jogar no teu time hoje? Ah, esse outro bacana aí, né? Vai deixar ele desmutado? Quem? Eu não deixo, não. Ah, velho, mano. Ninguém, mano. É doido, é? Uma palca já chega e morde o pano da cadeira. Não, você é doido, é? Fala aquela proibida lá, aquela viagem, eles... Oxe, não. Nossa senhora. Vou falar pra você, fiz live novo na sexta-feira, mano. Chega o paninho do banco, né? É isso, velho. Aí você me mata, meu coração até bateu do lado errado, mano. É uma melhoradinha pra vocês na entrega, mano. Pra mim deu, viu? Ontem eu não fiz na sexta, não. Assim, não fiz ontem, mas na sexta deu uma melhorada. Bora, Antônio, bora Wesley, bora Matheus. Tem uma conta do Drew, tem 200 salas. Manda pra mim, mano. Seria um papo reto? Eu, 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 eu... Mano, eu tô querendo jogar uma salinha. O pior é que eu tenho uma conta de um seguidor meu aqui que tem 60 ainda, tá ligado? Dudu, Elison, Begote. Pelo menos tu tá aparecendo na tag agora, né, bicho? Eu acho que eu tô com seis contas, mano. Tá, né, mano? Agora a boa, né, motoca? Sabe qual é a boa? Qual é a boa pra voltar? Galera, obrigado aí, Leandro. Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Alfredo. Obrigado, mano. Quem tá compartilhando a live? Quem compartilhou? Muito obrigado, velho. Tem pessoa que não tá seguindo, né? Uhum. Muito obrigado aí todo mundo que compartilhou a live, mano. Agradeço a cada um aí, ó. O que deixou o like também, o Arthur, o Adriano, o Gabriel, o Michel, o William, a Thalita, o Davi, o Pitoco, o Jackson, o Gilmar, valeu o Leonardo, valeu o Ellison, valeu o Valteano Paixão, valeu o Adriano Oliveira. Brigadão, mano. Tamo junto, galera. E aí, Gabriel? Qual foi, mano? Tu vai jogar hoje não, Biel? Tu é aquele cara da LMF? Magal, porque você não tava em live quando levei os quatro de águia no 4x4. Ah, você tá usando, né, pai? Vai tirar print. Tira lá, eu quero ver se tu tem mil salas. Eu duvido muito que você tenha mil, mano. Porque se a tela fica cortada, eu deixo a tela cortada. Tipo assim, é melhor pra mim, tá ligado? A livezinha é melhor. Entendeu? As estatísticas da live melhoram com a tela cortada, mano. Pegou a visão? É por isso que eu deixo ela cortada. Pegou a visão, pai? Rapaziada, todo mundo que tá presente na live aí, família, agorinha mesmo, mano. Já deixa aquele likezão aí, pai. Na moral, tem gente que esqueceu de deixar o like. Tenho certeza. Sim, o Biel da LMF. Tô ligado, mano. Vai jogar hoje não, tudo, mano. Cadê? Cai na cal lá, mano. Cai na cal pra eu te amassar. Toma, meu parceiro. Começou, Brasil! É o time do Magão. Trem bala sem freio original. Colar a aldeia... Engenharia! Meladeira cheia e o wi-fi. Deixa a minha coroa em paz. Salve, morra Meu Brasil, meu Facebook Minha galera Valeu Dilma, tamo junto Bel, vai fazer aquela, Bel? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu vou pular lá, então, tá? Valeu, Ceará Área azul Bora Eita Tem Tá não, tá não Tá sem Tá não É, fica uns Uma luzinha vermelha do lado Não, não, não Nossa, esse luz aqui foi perfeito, cara Mano, e esse cara Caiu aqui embaixo Deixa a rua pra mim, deixa a rua pra mim, Bel Tem não, tô só com a... Tem cara aí? Ué, falou que o cara caiu sozinho Tem, 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 tem pra frente aí, mano Lá embaixo, lá Chumba a bala, chumba a bala deles Aham, eles tão indo pra lá, eles tão indo pra lá, pra centrosa? Tão indo Pô, deu Sem nada, mano Os caras tá desrespeito total De nossa pessoa aqui, mano Ah, mano Tá, beleza Se você morrer agora, a gente não vai conseguir salvar você não, viu Tá, beleza Vamos me cuidar aqui Ah, tá Tem que dar o relógio nesses caras Vamos ter um monte, né, Ceará? Se pá, mano Não dá nada O cara na esquerda aqui, o cara na esquerda aqui, mano Meu Aí embaixo, casa L, é magro? Não, tá lá na frente já, na casa quebrada Lá na casa L, do outro lado É, perdoa Não é possível Vou resolver o problema aqui Aí, ó Vamos ter que jogar a ponte agora, né Vamos jogar a ponte, final Vou pegar a outra tirolesa na esquerda, né Vou pegar a outra tirolesa Aqui, ó, Bel, tem uma MP5 aqui, Bel Um e... Tem a MP5 Pegava, tá Tem um pouco de MP5 também aqui Tá Pega ela Pega ela, vim, pô O que que você tem, Bel? Arma de AR Bel Eu tô gostando muito da parafalto Muito, muito, muito Corre aí Puta merda Puta que me pariu, mané 10 gelo, mano Vai se fuder Não acredito que eu morri pra esses caras, mano É o time duelo, é? Não sabia que ele ia cair ali, mano Porra, fodeu, mano Tava muito bem de loot já, mano Sacanagem, velho Vacilei, mano Pode vir, pode vir Ai, não, mano Que troll, velho Musquei Puta merda Puta merda, galera Nossa senhora Não tive jeito Ai, cara Eu queria ter conseguido jogar, mano Não, tá todo mundo junto, Dudu É eu que jogo separado só, mano Tem um gelo só, tá? Tô com uma Sem gel Sem, vou dropar Dropei um, dropei um aqui Inimigo à vista Vai loot aí ainda vocês? Aham Chegou aqui agora Não tô vendo aqui o Magno E agora? Eu caio onde? Eu caio aqui ou caí? O pior é que não tem nem como eu chegar aí, mano Rapaziada, infelizmente eu não vou conseguir cair aí Vou cair aqui no galpão Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Boa, boa Tem outro lado Derruba aí o de trás Tem que ter uma bala Calma, calma Calma aqui Aqui, ó Vou bizer Valeu Que bosta, hein, mano Na moral, galera Só que eu comprei gelo, mano Vou sair do gás, mano Tem um carro aqui Quem quer vir aqui, ó Tem um carro aqui Tem um carro aí? Alguém? Espera aí Não Que soma Tu meteu o pé, né, mano Cascite, doido Tô indo aí na frente, mano Bora, será? Bora, será? Aham, tô indo Bora, já tô razoável, mano Colete dois, capa um, capa dois Dois, dois Joga pra cá, deixa eu ver aqui Dois, dois Joga pra gente, então Pra ficar perto Quero tudo Quero tudo Coronha, o que tiver Mira Apunhadora Tincelada Principalmente Aham Que gostoso Eu tô jogando hoje Mas eu tô Equilibrado Zen, zen, zen Ô, pior que ontem Eu tomei vinho, mano Meu mano Assim, ó Fazia tempo que eu não tomava um vinho Hoje tá ali, meu irmão Mas tô bom Bem tranquilo hoje Mano, quem achar uma MP5 aí sem nada Eu tenho três chips aqui, véi É chip, meu Quero um Peguei, preciso de coronha E 4x Alguém tem? Tem chip, meu Tem um só Dropei Usei na M14 aqui Galera, coronha Ninguém? 4x Alguma coisa? Eu quero Joga aí Valeu Munição de AR Eu tô com 150 Tô com 140 Valeu, valeu Tô com 100 Bora, galera Vamos ver se nós dá um primeiro buiazão aí Quem tá no chat aí Deixa aquele likezão aí, rapaziada Naquele jeitão, tropa Bora Bora, vamos bater esse like, esse armentinho de like hoje Ô, até hoje Dureza, né? Tem o que, Mago? Mentira, mano Grosa Grosa? Tá, tá comigo já Eu peguei, tá comigo Peguei gelo não Tô com dois gelo Valeu Tô de grosa Alguém tem uma 4x, mano? Não? Não, não 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 Aqui, tem aqui Aqui, tem aqui Aqui, tem aqui Inimigo à vista É Aí, pra jogar com as L aqui? Cês, tamo fazendo o que? Com as L? Não sei Não, não Cássio, não Factory 1 Vê se a gente acha O pessoal aqui na fábrica Bora Eita, menina E aí, Micaela Fala do Carmo Factory Um tiro no outro Aham Tem uma parada A mídia lá atrás Inimigo à vista Lá sendo aqui do bocão Comendo Vem tiro lá da porta 180 Tô na chica Tava Tô rirando Tô descendo muito aqui Vou entrar direito Aqui no meio Tem um cara Dele pra fora Tem um cara Caindo do paraquedas É, bem aqui Inimigo à vista Deu dois de trás Magão, tô jogando pelo meio Dois de lá Magão, espera a casa Dois de lá 151 151 Dois de lá 151 151 151 151 E aí Tô bem Tô bem Lá, lá, lá Direito Lá, direito Aham Lá, esquerda Um saquei Um saquei Só era pra mim Só era pra mim Caraca Bora, bora jogar logo Direito aqui Nossa, meu jogo Já tá crashando Tá fofo É, bora Vai ter cara Pra esquerda Aí também É, vai ter cara É, já tem um squad Aqui, já tem um squad Aqui descendo Aonde Gelo, gelo, gelo Gelo, gelo, gelo Aonde Tô sem gelo, tô sem gelo Foi o que? Boa Valeu Ah, já foi um Aqui, ó Aqui, ó Desse gelo Já foi outro Trope, trope Vamos murchar ele Vamos murchar ele Vem, vem, vem Vamos murchar Pagão Tá Tem que tá aqui na veste Acho que tá recuando Eu acho que é na árvore Inimigo à vista Joguei, joguei, joguei Muito peito aí, mano Derrutei, derrutei Comigo Um tiro, dei capa Dei capa, um tiro aí Pode pular nele Deu vir mais um Deu vir todo mundo Deu todo mundo É um lá Caiu agora, hein Inimigo à vista Consegui, consegui Eu tenho quatro gelo Eu tenho quatro gelo Será que eu posso ter quatro? Bora, vai, joga Joga pra direita aqui Vamos, vamos Bota na rua Inimigo à vista Bora, 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 bora jogar nele Já tô chegando aqui Tô chegando Dezoito gelo Para a mira, para a mira Para a mira Para a mira Não, tem que pegar esse cara Bora, bora, bora Aonde tá ele? Cento e cinco Drop Na frente Dei um tiro Boa 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis Deu pê-se de ele aí Quer mais? Tô com quatro Um, dois, três, quatro Deu pê-me mais quatro Vou pegar mais um Pode pegar, pode pegar Tô de boa Tô com oito já Tô com oito Toma, Belton Deu o B de baixo Aqui, Belton Puxa nele Um tiro na casa, mano Dei dois tiros no peito dele Deu um na casa Para a mira Boa, boa Não vou lutear, não vou lutear Vou olhar aqui e ele tá ali Preciso de um capacete, mano Algum deles tem capacete? Acho que o que eu deitei tem, ô Magão Lá embaixo Vem de baixo, tá? Até Já fala, fala, fala Lá embaixo Número Inimigo à vista Vem, vem, vem Ó lá, vai passar na rua Derrubei um Finaliza Não consigo, não consigo ainda Não consigo ainda Tem lá embaixo Bora descer, será Vem, vem, será Vem, vencerá Boa Descendo com o Magão Tem uma negativa Olha, eu acho que compensa Deu Derrubei outro Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir Tá de boa, mano Deu, não desce Olha a esquerda, Bel Não, de boa, de boa Só a hora Não, olha Tá parado, mira Tá parado, dá pra ajudar Tá ligado? Deu, dentro do Gai Dois jogando caminhada Esquerda, Bel Tem esquerda Tem esquerda Esquerda Morre no Gai Levei, bate Tudo de boa Deu, dentro do Gai Deu bem um, Bel Deu um de bate Morri Morreu não, Magão Tô parado, mira Pra você Deu, dentro do Gai Morreu, morreu pro Gai Caralho, mano Tô pinando tudo, velho Que pomba é essa? Tem três, quatro, tem quatro Não, moleque A gente continua com o squad A gente tá avançando já, ou não? Tô, tô parado, mira Tô parado, mira Todo parado, mira Eu tô com dois gelos, mano Quatro pra nada Vai, negativo Vai, negativo Vai, negativo Não deixa isso de ver O jogo tá crashando, velho Se eles deram um vacilo Vai ser deitão bem E a gente murcha Vai, não Vai, dois, Magão Se você quer assim Deixei um Já joguei Outro, negativo Vou parar a mira E jogar a granada, mano Pode ir, pode ir, velho Peguei a granada Fui Tô fazendo granada Muito dano em todo mundo aí Ah, tomei lá da esporte Não vi, mano Boa Calma Tá dois, hein Dois, dois Boa, boa Isso, porra Quatro contra dois, mano Boa, mano É isso, caramba É a tropa É o trem, mano Não treme não, mano Treme não, porra Treme não, velho Não treme não, velho Não treme não Já fui farpar o velho lá Pra ele ficar ligado Já tá bolado GG no chat Todo mundo aí, rapaziada Vamos que vamos Nossa senhora Nove Nove com doze Dá quanto? Quantas kills aí? Vinte e cinco ou vinte e quatro? Aí Doze Quinze Vinte e quatro kills, mano Vinte e quatro kills, rapaziada Rapaziada GG, mano GG, GG Galera, todo mundo aí na live Clicando nas estrelinhas aí, tropa Tá beleza aí Oi? Olha aí pra você ver Mano Só ó a tapa, mano Tá vendo? Cadê? Deixa eu ver Cadê? Pra você ver Rapaziada, todo mundo Clica nas estrelinhas aí Todo mundo digitando Exclamação setenta e cinco, tropa Pode ir Pode ir Quero ver geral aí, rapaziada Deixa aquele Exclamação setenta e cinco aí, minha tropa Vamo que vamo Bora aqui Bora dali que dali, rapaziada Esse pinado aqui, mano Se gruda esses tiros aqui Se pega, poxa Nossa, veio de bocão Hum Deu uma pinadinha A Alina jogou o Jantinho Nu Eu entrei ali e derrubei o Jantinho Nossa senhora GG, mano GG, GG Qual o placar? Mano O placar dessa semana aí As quinhentos pontos pro time do Magão Quatro Trezentos pro time do Elo O Elo tá lá embaixo, mano Elo tá tremendo, tropa Ele treme, tropa Pro trem, mano Tá ligado? Bora, Joilson Bora, Artisson Fala, Larissa Magão Motoka Cortou o cabelo E a barba ficou mais novo Uns dez anos Deixa eu ver lá, Motoka Maria Deixa eu ver Uma tábua aí Original Faz um tempo que eu roubei a cena Rapaziada, muito obrigado Geral que tá presente na live Tamo junto É nóis, hein, tropa Era só mais um Corre só mais um Note só uma forma de ganho É mesmo, ó Motokinha tá como Fez a barba Fez o cabelo Tá como Escranzinado Eita, Motoka já tá bolado Com a Cassis Olha lá, tropa Motoka tá Escranzinando A Cassis Que todo o squad, mano Deixou Motokinha na mão, tropa Motokinha desde que saiu do time Nunca mais ganhou nada, tropa Aí é dureza Motokinha tem que voltar, mano Bora, Thaís Bora do Carmão Maravilhoso Bora, Jean, mano Tamo junto Reguinho Não sei, mano Não sei do Reguinho, galera Não sei se ele vai jogar hoje Não sei se ele não vai jogar Tô por fora, tá ligado, mano Eu sei que o Magão Escranzinou, meu parceiro Bora, Caetano Bora, Jean Bora, bora Rapaziada Tamo junto, hein, mano Quem tá na live pela primeira vez aí Tem alguém? Fala, Magão Cadê o grupo dos seguidores? É mesmo, Eduardo Rapaziada Quem quer que eu crie um grupo Dos seguidores? Digita um aí, tropa Quem? Quem quer que eu crie um grupo Dos seguidores? O quê? Elo tá na frente Mano, como? Ô, como que o Elo tá na frente De nós, mano? Calma aí Ô, Elo Como que cês tá na frente No placar, mano? Porra O que que cê acha? Oxe, como? Impossível Na sexta O Reguinho jogou solo Eu joguei na sexta Mas as partidas que eu joguei É... Porra Ah É, vocês A gente é ladrão, Magão Faz sentido Faz sentido Sexta vocês nem jogaram, mano Sexta nós deu nove buia Sexta não pontua não, é? Sexta não pontua não, é? É pra pontuar Faz o seguinte, Magão Pega então uma moderadora tua Bota lá aqui na sala Já é deles Já é sua, a moderadora Que faz a pontuação? Você acha que é sua? Eu boto nem minha Ah Nem minha Não é minha Então, porra Tá roubando pra nós, Raul Não, mano Não tem condição, não, mano Tá com... Mano, o Elo faz um aqui Conta quatro, mano Não é possível, porra O time do Elo mata um, mano Conta cinco kills, mano Tá de brincadeira Que pomba é essa? O cara, mano Nem o Elo Vocês são muito bons, Magão E quando a gente mata vocês Que é difícil, né? Vocês morreram quatro V2, mano Não, mas Elo Na moral É impossível você estar na frente, mano Impossível É papo com todo respeito Nós deu nove buia, mano Nove buia Não, a única hipótese É não ter contado pontos Na sexta, velho Eu vou falar com a Thaís aqui Que não tem condição, não Deixa eu ir lá no Discord Do... Ah, não Ah, que vocês é ruim, mano Vocês não ganham nem se nós não jogar, mano Só pra ficar claro Ô, 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 Pacheco Oi Como é que, mano O Elo e o Jota não jogou Sexta-feira E eles estão na frente, mano Em primeiro Pô, na quinta-feira Ele fez 200 e poucos pontos E na sexta-feira A gente fez uns 500, mano Porque nós deu... Só de buia nós deu uns 5 Na sexta Naquele dia que o Elo e o Jota não jogou Ô, Magão Ele abriu... Ele abriu... Ele abriu vaga pra 4 times aleatórios Na quinta Os 4 times Tava caindo com eles Eles matavam todo mundo, mano Ele fazia buia com 20 kills 25 kills, mano Então, mano Mas aí na sexta Nós deu muito buia com muita kill, pô Teve... Teve buia que nós deu com 25 kills também Então... Mas eu vi lá que vocês fizeram Cento e poucos pontos, pô Na sexta? É, pô A gente fez 85 A gente foi o segundo time que mais pontou Vocês pontuam mais que a gente Pô, Maria, mano Eu sei que amanhã, Magão Tá falando que faz Amanhã eu acho que não é mais que em 3D, não, mano Por que, mano, toca? Porque tá foda, mano O negócio começando em 9, 9 e 10 Ai, mano A sala é 5 minutos pra começar a outra sala, tá ligado? Aham, não Aí é realmente a beleza Ô, deixa eu... Deixa eu ir ali Volto já depois Hoje eu vou a ranqueadinha ontem, não deu bom? Deu bom Ó aí Pra caralho, velho Vou voltar pra ranqueadinha, mano Ó vai Caraca, mano Eu ia fazer a boa Tem cara aí, não, né? Não Eu ia fazer a boa aqui Mas infelizmente, mano Vai morrer? Vou... Não morri Eu tive que cair totalmente recuado pra... Mas quebra de calo tem que ser assim, mano Se você cair e os caras veem você... É, ué Não, mas agora eu vou simplesmente tentar pelo menos fazer uma kill aqui e ralar Porque... Tá, mano, ué, por quê? Morrer no caso, entendeu? Porque não tem como onde eu cair, onde é a área azul Tem dois squad lá É ligeira, velho Tem um amigo que caiu isso de 500 moedas aí já É, vai, vai, vai Pega uma doze de mão, Ruxo, hein Eu já bati Pô, cacau do magão Eu acredito, mano, que eu tô sem o pet Ah, eu tenho que ajeitar esse Belzeiro aí, mano Que tá trolando Tá querendo uma cintelada também Caraca, eu tô mimijando Rapaz, rapaz, quando a gente tem angelical Tem tudo e ele vira pra mim e fala que não é gemada a conta Bora, vai começar agora, mano Deixa eu ver se eu acho alguém O negócio é que ele gosta é de dar bagaceira, irmão Pode ver minha conta que... A minha não tem top criminal É um assunto que eu vou entrar, né O resto do dia ele inventou uma desculpa pra entrar Papai, a minha não tem igual a top criminal, papai É, calça angelical branca Mano Tem só vermelho e azul É, pronto Caralho, tinha dois squads aqui na... Finalmente achei um cara aqui, mano Ó, a barre de fila Eu tô com o M14 aqui, três chips Caraca M14 aqui Alguém tem capa, capa dois aí Ai, joguei meus... Já tem um agora aqui Tem capa três aí, Ceará? Tem o M14, três... Três pra mim Feitei um aqui Boa, mas não... Quem que é esse cara aí? Nunca nem vi Aonde tá a bagaceira? Vou esperar não, Ceará Vou te largar com capa dois Na moral, irmão Não, pode ir, pode ir Eu tô com... Ah, eu vou jogar pra frente, mano Tô nem aí Parabéns Meu bom Entrei outra Ó, uma granta Levanta tudo de lá Como que esse cara não caiu, mano? Mais um Matou zero Caiu longe, né, mano? Eles lutearam tudo lá? Hum Eu luteei meus galpões Já tô saindo fora aqui, mano Vai lá em Query com o Bell Tem que eu acho que ele... Não luteu não Pelo menos o galpão aqui não Vou lá comprar um pet de resíduo Vou deixar a moeda, ó Mano, o pior é que vocês não vão conseguir me comprar agora Porque eu matei todo mundo aqui, Ceará Tá Vai participar da NFA Mas, quem sabe Nossa, fama Você tem colete 3 já, ô, Ceará? Toma 3 aí É, pega aqui Colete 3, ó Deus e Deus Ai, coisa linda Faminha, mano Deus e Deus Boa demais Boa demais Só no coletão Bom, vamos pegar os bacanas Moscando dentro da guarida Aí, é É, então Nem levanta a cara Que é tanta razão Mano Mano Tá correndo aqui, velho Mano, já fiz muita moeda aqui também Vou lutear tudo aqui Pegar as moeda Compro gelo e vazo Tem até o carro já pra mim ir embora Mano Que é top, né Fica pra 3 aqui Tá nessa casinha aqui Tô tentando, mano Mas o cara só corre, pô Não, quero matar o... Dei um tiro no bacana lá Pra mira, velho Deu bem um Amassei ele Drobo outro Dois, dois, dois ali Eu tô marcado ali Oro, bateu no balcó Drobo de 5, velho Rumei de 1 5, cara Vou clipar pra você ver essa loucura Lucas na direita Dois na direita aí Eu deitei um Caraca, mano Que cara freio, mano Pelo amor de Deus Tem mais um Tem mais um Boa Ai, errei o rolo Lá longe Ô, velho Ô, 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 ô Galera Vai jogando aí, mano Depois você me bota no jogo Porque o último do squad aqui Ele... Ele não quer jogar, não Só que o meu jogo Tá crashando, velho Comprei meu gelo aqui agora Compre mochila 3x, será Por favor Claro, claro Nesses loot Não tem não, mano? Não, mano Não, mano Tá procurando moedas Pode tentar Pertei dois Calmo, calmo Peraí, galera Por favor Comprei Comprei Ah, acho que não compra, né Comprei, então, ó Ah, e um tiro, mano Comprei ele, já Porra Matei dois da IEM Tem coisa aí? Pô, nessa brincadeira Eu fiz cinco kills, mano Valeu Magão, aqui, ó Esse loot aqui, ó Tem hit Tô indo Com a tiradeira Nossa, dentro do gás Tem muito loot, mano Tem ali, tem aqui Tem aqui dentro do galpão Tem Beleza Ô, meu jogo tá só crashando, velho Porra Crashando como? Você tá em qual, emulador? 4,270 Crackando como? Dando aquela extravadinha Tem aqui no lugar É, é, é Relogar 20 balas de AWI atrás Aonde, mano? Onde? Vamos ali pra Guilherme, mano Ali, ó Marquinha, ó Deixa eu pegar o copo Eu quero Tô com 30 balas só Tem um que mais? Pra trás, Magão Tem loot aqui também Onde? Ali, ó Eu peguei esse e peguei aí o de trás Só esses dois Mais dois lá atrás, velho Não, não Peguei mais nada não Tem mais dois Se tiver empunhador aí, velho Traz, por favor Que eu tô sem caminho Tive que sair, mano Tive que sair desse gás aqui Porque não dá, não Peraí, peraí Peraí Vamos lá Que tu fez com a cabeça Desses dois, hein Fala aí Eu vou precisar de pistolada Tô sem kit Sem gelo, galera Ai, que gostoso Gelo? Alguém? Tô com um kit só Um kit Três gelos Dois kit Quatro, cinco kit Três gelos Nossa O cara não O cara não Bora, bora, rapaziada Bora, bora Atemido é isso aí Cuidado Tem um aqui, velho Lá na esquerda Lá, ó Deitar, apontar E botou gelo Botou gelo ali Tomei muito O cara usando o personagem Avança gelo Bora, bora Avança gelo, mano Avança gelo Quem tiver aí Bora, vou healar um Tá bom, meu gelo Vou fazer um Fez um Deitei um aqui Deitei esse primeiro Deitei esse primeiro Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Aqui, ó Tem um atrás da árvore Avança gelo nele Tem dois aqui comigo Puxei, não parei Se trancou aí Tô vagando aqui Pra cá Ó, comei alguém Deitei capa nele Um tiro Pula nele Pula nele Boa Não para, não para Não para Mata o último Clica ou será? Boa, boa Pistola aqui, por favor, rapaziada Não, não Deixa Coquinho sobrando Coquinho sobrando Cadê esse VD? Dropei esse Dropei o coquinho aqui, ó Dropei o coquinho aqui No meu pé Dropei Valeu Olha, já Olha a ponte, mano Que a gente Ah, bagulho Deixar uma varita ali Cinco gelo, rapaziada Oito Pega dois Pega um, Magno Dropei um Não, então pega com o Bel Pega com o Bel Com três gelo Pega, pega Oi Inimigo à vista Isso aí Tô jogando pra lá Tô com oito gelo ainda Galo Dá Dá três aí pros caras Três, três Tô com set agora Olha a ponte Tem Tem Deitei o time Mó toca Lá no começo da ponte Lá no começo Lá no começão Lá no começão Lá no começão Lá no começão É, vai vindo aí Joguei com o Arita, tá? Joguei com o Arita Aqui, boa da cor Nossa, é só não tomar Da esquerda ali, mano Obrigado Deixei uma bala Um Marcado aí, ó Joga junto Tô guarito, tô guarito Tô guarito Bora jogar pra frente, não Não, não, na real, não Tô voltando Ah, traçou o meu enrolador Deita aí, deita aí Voltando, deita Voltando na loja Joga junto Caramba, mano Traçou, meu junto Hora de correr pro lado Finalizei uma toca Na loja Linda Tomei de barra, gente Eles vão comprar, tá? Eles vão comprar Eles vão comprar Cai, 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 mano Cai Não sei como Gelo, gelo Boa Boa, Bel Boa, boa, Bel Valeu Pode me deixar, Bel Pode me deixar Pode me deixar Tá bom O senhor aí De novo Cadê o Pacheco? Ai, caralho, mano Tem que ruxar esse doente, mano Ele tá de barra, gente, pô Lá na loja Lá na loja, Bel Bele, tô ruxando contigo Tô ruxando contigo Derrubou? Recuer, tô com três giros só, mano Caralho, perdi meu pouquinho, mano Bel, é... Bagaceira, cuidado Eu tô com sete gelos, tá? Sete gelos Tô com quatro Quatro, quatro gelos Seis Tô com seis Olha o cara Tem um aqui na direita, Magno Magno, direita aqui, ó Eu vi, eu vi Tô jogando ele Dei dois tiros lá na frente Dois tiros, dois tiros Magno, tô jogando contigo Tô jogando contigo Tranquilo, vem Vem, Bel, vem, Bel Vamos ruxar aqui Deitei aqui o outro Linda, linda Lá atrás Tem um parado, mira, tá? Não drop aqui Deu bem um Dois pra esquerda, tá? Dois pra esquerda Deu bem um aqui no drop Tô jogando nele Tá, tá, tá salvando, Magão Ai, meu jogo Facilei Porra Tá deitada, tá deitada Atrás de você, Magno Tá deitada atrás De onde você derrubou Puxa aí, Bel Um x1zinho Vai salvar só aqui, Magno 123 74 Granada nele, Magno Chove granada Salvou, Bel Boa, Bel Boa Só tem um, Magno Só tem um Boa, caralho É isso, porra Boia Ai, calica Nossa senhora, mano Isso é uma seleção, velho 15, 20, 21 Aqui, rapaziada Pra vocês, hein, mano 21 aqui, mano Trem bala, mano Trem bala Dois boia Dois boia Dois boia Dois boia Dois boia Eu quero ver o time do Elo Ser campeão ainda é hoje, mano Que aí é pegadinha, mano Na moral Irmão Presta atenção aqui Bora, bora Que todo mundo GG no chat, rapaziada Bora, que bora Dá-lhe Que dá-lhe É o Magão, né Ai, calica Oi, eu caí Eu fui relogar Abre aí pra mim Olha isso aqui, mano Olha aqui, Magno Bora, rapaziada Todo mundo GG no chat aí, mano Quem gostou Bate palma aí Que nem a Elisângela Valeu, Elisângela Valeu, Dudu Valeu, Ricardo Valeu, do Carmão Valeu, Alfredo Valeu, Mário Valeu, Jonathan Valeu, Rismar Tamo junto Obrigado Obrigado, meu Deus Sim, graças a Deus Valeu, Zana Valeu, Josenil Valeu, Tati Vai pulando e vai botando É a tropa do Magão, rapaziada Tá ligado, né, mano Deixa aquele likezão Chama aí pra sala rapidão, rapaziada Chama aí pra sala Chama aí pra sala aí meu time Chama aí meu time rápido Que eu quero mijar Chama pra sala Chama pra sala Chama pra sala Bora, bora Ui Chama pra sala Ai, mano Chama aí, chama aí Tô me mijando, mano Precisa sair Eu não tenho Magão Com um amigo aqui, não, mano Pela guilda aí, bacana Aí, obrigado Já volto Os caras tão usando personagens Aham Os caras tão usando personagens Que atravessa a gila ainda Eu não vi, mano O que? Eu vi, meu Com a X lá A galera aqui não viu, mano Do chat уж não Se dizem A galera Com a X lá A galera A galera Obrigado. Bora, bora, rapaziada. O pai tá ruim, mano. Quero ver minha tropa, mano. Minha tropa. Cadê minha tropa aí, galera? Deixa aquele like. O pet, o pet, o pet. Deixa eu avisar, Uelo. Uelo, rapidão. Deixa eu trocar o pet ali, mano. Na humilda. Ele saiu lá. Pronto, aqui. Ela deu o gol já. O fantasma não vai mais, Jota, será? E aí, Jota Choro. Dá pra ficar mais umas quedas sem jogar aí. Ai, olha esse cara, mano. Mano, você é maravilhoso. Olha aí, Magno. O cara aqui com o nome do Jota Choro. Dá pra ficar mais umas quedas sem jogar aí pra mim poder ganhar? Ai, caralho, mano. Eu vou mandar isso no grupo. Na moral, mano. Caralho, irmão. Ô, Jota Choro, você é maravilhoso, mano. Na moral, mano. Eu ri de verdade agora, velho. Pelo amor de Deus. Ai, caramba, mano. Esse cara é maravilhoso. Foi mal, foi mal, Dudu. Foi mal, mano. Cadê o placar? Paca, paca, Dudu. Desculpa. Desculpa, Dudu. Desculpa, Dudu. Cadê a Thaísa? Thaísa, por favor. Thaísa, por favor. Maravilhosa. Olha a Livianzinha. E aí, Livianzinha. Tá aí ainda? Não vi tubo aí. E aí, Karenine. Boa noite. Maravilhosa. Fala, Matheus. Fala, Isaac. Fala, Edilson. Fala, Ricardo. Fala, Francisco. Tipico. Fala, Jean. Fala, Diego. Fala, Laudy. Boa noite aí, galera. Cadê o placar, mano? Eu tirei o placar, mano. Por que a Scarlet não tá mais no time do elo? Porque ela parou de jogar Free Fire, mano. Ela tá jogando só GTA agora. Valeu, Thaísa. Maravilhosa. Tamo junto, mano. E aí, Carlos? Fala, Iron. Boa noite, meu lindão. Tranquilo? É nóis. Fala, Thaísa Batista. Fala, Farley. Dá uma sugada aqui, mano. Daí, Caetano. Aí dentro. Rapaziada, vê se vai ter quebra de cala aí, mano. Tem que terá? Não, né? Não sei. Não. Não, não sei, não. Bora, Bárbara. Bora, Aliviazinha. Boa noite. Boa noite, Kenny Anderson. Tamo junto. Fala, Railão. Fala, Jesus. Nilda. Tamo junto. É nóis. Ah, é. O meu também não tava aqui. Ai, canica. Ai, canica. Um squadzinho aqui comigo, mano. Não. Tá não, Bel. Logou. Tá no final do avião. Ai, ai, ai. Deitei um, mano. Cai pro outro, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Era um só. É melhor pra voltar com você morto do que vivo, sabia? É melhor pra voltar com você morto do que você vivo. E aí, Thiago. Fala, Vinícius. Foi alguém em câmera? Será, Magno? Não vi. Não vi. Cai aqui logo. Bora adiantar o loot. Ela dirá cheia e wi-fi. Deixa a minha coroa em paz. Nossa, mas... Galera, deixa eu me recompor aqui, que eu rolei o chat, tá? Fica tranquilo aí, rapaziada. Quem tá chegando na live aí, já deixa aquele likezão aí pro portal seu homem, tá ligado? Pega e bora. Ô, ô, será? Você tem algum empenhador aí, mano? Eu tô com empenhador a dois na fama, mas... No, no, no... Deixa eu ver se tem. Não, não tem nenhum. Quer ir? Já. Não, não. Eu tô com empenhador... Eu vi uma estreia já. Eu tenho empenhador a três, Magno. Me dá a dois aí. É, porque se não eu abro a mira, que é só uma boba serena, mano. Aí eu tenho que lançar. Vamos ver se agora volta. 5 no... Comecei a assistir. Não, se eu enlogar pro 5, eu vou pro lobby, mano. Não, rapaziada. É engraçado, mano. Deixa eu ver enlogar e vou limpar o caixa. Tá jogando câmera ali, viu? Vocês vão querer moeda? Eu quero. Aqui embaixo comigo, embaixo comigo aqui. Ah, tô pegado. Onde? Marquei, marquei. Onde tá marcado? Inimigo à vista. Inimigo do NW ali. Me dá moeda aí, será? Me dá será? Me dá moeda e vai jogar com ele. Me dá será? Tu pegou o padrão, será? Não peguei, não peguei. Eu vejo um aqui, tem mais. Tem mais. Tô chegando, Magno. Tem como marcar nesse cara também? Comigo, na casa aqui, será? Comigo? Não cai, hein, mano. Tô jogando ainda, não. Qual casa, Magno? Da frente aqui. Inimigo à vista. 2, 8, 5 aqui, ó. Correndo. Jogou lá atrás. Jogou lá de trás. Tô jogando, tô jogando. Tô indo. Não acredito, mano. E Dudu, fala, Madison. Bora, bora. Vai começar o fight agora, galera. Dá um tiro de cima. Dei capo. Pare de esperar. Bataram o time ali. Chegou outro squad. Aham. Chegou outro squad. Roubaram o meu kill. Não cai, será? Nossa, perdi o colete. Rapaziada, tentando voltar de novo, tá? Tô chegando. Tem cara aí? Comunica. Derrubi um e cair. Derrubi um e cair. Desvi rápido, será? Desvi rápido. Ai, ai, bugou. Ai, não. Caramba. Foi salvar já, tá? Será? No meu loot tem moeda. Tem moeda no meu loot. Tava segurando pro Bell. Eita, eu não sei. O cara da esquerda que tava com o Magão me empinando. Tem um pertinho de você, será? Pertinho, esquerda sua. Passa cá, Magão. Passa cá, Magão. Tá aí, marcado. Foi mal. Tá na pedra, será? Vou atrás, na direita, será? Eu deixei. Vamos tirar aquele cara lá. Calma, será? Calma, que eu vou rushar esse cara aqui. Granada, não tem não? Tem. Não, não tem não. Calma, eu vou jogar. Não? 117 nele. Vai, Ceará. Eu vou pra direita do gelo. Eita aí. Relou pra cima, Ceará. Cuidado. Ele tá onde? Atrás, abre? É, eu acho que eu vi. Não, tá não. Eu acho que ele vazou, mano. Droga pra salvar aqui. Vamos lá, pra gente lutear. Vou salvar vocês aqui, então. Já. Aí. Cadê uma arma? Vou salvar lá. Ah. Não, não. Não, não. Não, não. O Magão tá salvando ali, o nozzuzinho. A gente tá com 713 pontos e o elo 699. Caramba. Não, não faz sentido, mano. Nossa, vamos rushar o gelo lá em cima. O Magno faz uma loucura, tá, mano? Eu e o Magno cair lá dentro. Vamos pegar uma arma e nós sanduichar esses caras. Ah, tomei. O Magno, quer fazer isso? Quer? Quer cair dentro? Quer, Magno? Nós jogamos em prisão e pega esses caras. Vamos, 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 vamos. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vai mesmo, porque eles vão ver em mim. É que durasso. Calma, só se... Não tô vendo ninguém. Os caras tomam um chovejinho. Obrigado. Cai, 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 cai. Tô caindo aqui atrás, mano. Não envolvi a arma. Eu tinha muita moeda no meu loot. Subiu o gatinho, o Magão. Ok. Mano, peguei uma arma e já tô jogando, Bela. Uma arma só... Faz só um pouquinho de silêncio pra eu escutar os caras aqui, por favor. Ah, derrubei um. Ah, mano. Agora fodeu muito. Acelera pra eu ter colocado o gelo. Ah, o squad deu bull, mano. É ruim esses caras. Ah, hein. Que porra é essa que não tá no cara ali? Onde foi que você morreu? Aqui? É, foi por aí. Acho que é esse loot aí mesmo. O cara não tá cheio ali e tá cheio de moeda. Ele tava naquela casa verde. Ah, na casa verde lá. Já vi o Magno. Me ajuda, Bela. Bela, dá a culpa pra ele aqui. Caraca, mano. Tá em cima da torre. Cara embaixo aqui. Não gruda, pô. 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 Droga, pô. Droga lá, pô. É o Magno, pô. É o Magno, pô. Aham. Subiu, Magno. Subiu. Um tiro, Bela. Joga aqui, mas joga aqui outro que eu não quero matar. Subiu outro. Tá ligado, tá ligado, Magno. Atrás do seu gelo, Magno. Calma, calma. Boa, Magno. Quebrou muito. Desceu um atrás de você, Magno. O cabra aqui pulou, mano. Eu dei muita bala nele, viu? Pulou. Espinadeira de bala, mano. Tem um lá em cima ainda, tem? Não sei. Não, pulou atrás. Pulou um pra direita, outro pra esquerda. Quebra o C-7 aqui, Bela. Quebra o C-7 aqui, Bela. Quebra o C-7 aqui, Bela. Tá bom, tá bom. 165, 165. Ai, boludo. De ajuda, Bela. De ajuda. Tô mirando, mano. Tô mirando. Derrubou o cara daí cima? Não, não. Tá. Nossa, que esse cara ruim, velho. Na moral, mano. Que porra. Eu tô jogando. Tô indo pra maldade. Tô malvado. 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 Nossa senhora. Ai, voltei, mano. Meu Deus. Por quê, mano? Nossa, mas... Abre tela aí pra mim, por favor, mano. Por favor, abre tela aí pra mim. Ai, não, mano. O pior é que eu derrubei um, mano. Se eu conseguisse escutar, velho. Não consegui escutar nada. Abre tela aí pra mim, gente. Por favor. Vai abrir, velho? Digita F, galera. Agora a gente morreu. Digita F aí, rapaziada. Mano, deixa o likezão, hein, galera. 500 pessoas. Quem tá na live aí presente, digita F, mano. E aproveita e clica nas estrelinhas aí, rapaziada. Todo mundo que estiver na live, clica nas estrelinhas aí, tropa. Do Rise, mother... Ele mandou o bandeirão, foi? Foi. A partida passada, ele... Meu irmão, nós deu dois buia com 20 kills, mano. E não... E não... E não... E não... Como é o nome? E não... Tá bom, deixa eles. Não tem problema, não. Galera, todo mundo clicando nas estrelinhas aí. Exclamação 75, por favor, galera. Fala, Jusinido. Fala, Roberto. Fala, Wesley. Fala, Juliano. Galera, quem estiver presente na live aí, mano. Seja bem-vindo. Valeu, tropa. Tamo jogando x-treme no duelo aqui, rapaziada. Vamos que vamos, hein. Vamos, mano. Esses caras aí? De novo, já cai lá no barco. Já bagaça logo esses caras. Eles vão lutar. Agora que eu vi é o Bull, mano. E aí, Letizinha? Fala, Iron Nildo. Fala, Bárbara. Fala, Denilson. Fala, Magão. Fala. Como é que é? Deixa eu ver o que o amigo falou aqui. Fala, Magãozinho. Busquei um PC pra mim. Agora dá pra treinar pra ter amassado. É mula. Ah, treina muito, viu, Biel? Treina muito, meu parceiro. Treine muito, mano. De noite. Faz um tempo que eu roubei a cena. Rapaziada, vocês gostam mais x-treme ou dá rank de tropa? Pra vocês, mano. Vocês gostam mais de x-treme ou dá rank? Valeu, Tatiana. Obrigado pelo compartilhamento aí, minha lindona. Tamo junto, é nóis, pai. Agradeço isso aí, pai. Bora que bora, rapaziada. E o Michele, fala, Elisvaldo. Fala, Jonas. Foi só o Magão soltar o barro. Eu fui mijar, mano. Eu fui mijar, pai. Não fui soltar o barro, né? Ih, ô, né? É isso aí, irmão? Soltar o barro. Esses caras, trova. Esses caras tá levando a rua, mano. Soltar o barro. Aí tem condição, não, meu irmão. Eita, eita, eita. Quarta partida, Magão. Quinze vivos já, desse tamanho. Hã? Os caras... Mano, desde que começou a valer kill, tá assim, meu. Agora os caras querem fazer vinte kills e um boiazinho, enfim. O boia tem que valer mais. Tem que valer umas trinta... Uns trinta ponta. Time do motoco levei ao time do elo. Aí sim, hein? Mas o time do elo e nada é a mesma coisa. Esse cara é fraco, trova. Elo já deve tá chorando lá, não tá, não? É o 240 MSI, né, velho? Não, aí é triste, mano. Bora, 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 Adilce, bora, Adrien. Ô, Adrien, eu nem vi o que você falou, mano. Me desculpa, eu vou olhar hoje, mano. Sem falta. Na hora que eu fui ver... Não gruda, não gruda. Elo só morre, gente. O elo tá pontuando até morrendo, Magno. Os caras tá dizendo que se matarem ele, trinta pontos pra ele, mano. Aí, Adrien. Sexta, nós nem pontuamos, então. Aí, boa. Ah, o que eu falei, né, mano? Os caras como? É duro. É a primeira vez que eu vejo isso, mano. Os caras ficam sem jogar e voltarem em primeira. Esses mobiles tá achando que tá jogando um campeonato lá no mil reais. Ó o time do Motocke atacando o campeonato. Oi, é todo mundo de raiadão, tá? O Motocke aqui pulou nesse cara aí, mano. Não derrubou ele porque eu não quis. Ó, acabou. Aí, acabou. Ha, 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 ha. Ave Maria, vitinho. Acá, chegou o Acácio, Pacheco, Motoboy, original. Quantas kills os caras tão? Cinco, nove, dez, doze. Nossa. Mano, o Motocke não vai ganhar uma semana, será, velho? Motocke não vai deixar de ser lanterninha nunca, mano. Adorezo, mano. E aí, cara, ali. Ô, velho, voltei a jogar um LOLzinho, mano, pra tirar uma onda. Eita, o cara de carga extra é dentro, né, velho? Nossa, cia. Agora o Motocke passa mal, mano. Eita, carga extra da boba cheia. Ave Maria, mano. O cara tacou-lhe a carga extra no peito do Motocke. Nossa, ele já matigou o campeiro do tempo. Oxi, Motocke deve estar passando é mal agora, meu irmão. Mano, já tá me dando é sono, velho. Que pomba é essa? Eita, porra. Ó, a carga aí. Segura o dele. Fudeu, fudeu, caralho. Todo mundo, velho. Segura o dele, segura o dele, segura o dele. O Motocke tá ficando bolado, mano. Mano, o Motocke tá ficando bolado. Mano, o Motocke tá ficando bolado. Não tá ficando bolado, não? Os caras só carguei a extra da boba cheia. Ah, olha o Pacheco, mano. Meu Deus. Ah, o cara subiu. Ah, vai mais. Ai, mano. Meu Deus, eu vou ter raiva, mano. Não é possível, mano. O cara scrum de note. Galera, olha o chato, olha o chato, olha o chato agora. Olha o chato, olha o chato, olha o chato. Lembrando. O cara da carga extra já foi expulso. Caralho. Coitado do Motocke. Coitado do Motocke. Caralho. O amigo queria ficar no gás, olha. Sai do gás, Pacheco. Boteco. Eu quero não rir lá, mano. Que isso. Não pode ficar agressando. Tá pegando o mestre, né? Que louco. Ave Maria, mano. Magão, o que que me diz? Uma Ryzen 5, 5600, uma a ouro. Vai, vai. Dá bom, mano. Vai dá bom. Ryzen, Ryzen trem. Ah, treme. Tremeu, hein? Isso, rapaz. Tremeu. Nossa senhora. Agora eu ri, mano. Na moral, tropa. O Motocke, deixa eu ir falar com o Motocke. Deixa eu ir lá falar com o Motocke, mano. Deixa eu ir lá fazer o Motocke lá, mano. Ah, não, mano. Olha esse. Deixa eu ir falar com o Motocke lá. Pó, 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 pó. Ô, Pacheco, que foi isso aí, mano? Ô, cara de carga. Não, mano. Não, mano. Não fala pra tu, Magão. Se eu não tivesse com tanto lag, mano, eu teria matado aquele cara. Tu viu o parado? Eu vi, mano. Eu achei até estranho, mano. O cara, pô. Segurou o peitão de carga extra, os crans. Nossa, eu nunca ri tanto, mano. Na moral, mano. Qual foi, Motocke? O que aconteceu? Os crans iraram assim. O cara derreteu, mano. O Motocke passou até mal. Eu falei, ih, rapaz. Mano, eu já vi. Ai, caralho, mano. Não é possível, mano. O Motocke tá calmo, mano. Bolado, mano. Aí tem condição, né, outro? Ei, boy. Não tô dizendo um desgraçado desse. Só entra pra matar a gente, mano. Ô, Magão. Eu não vi esse cara tá ninguém. Quando o Motocke caiu pra caga extra, ele ficou até calado, mano. Nossa senhora, mano. Falou mais nada, ele só ficou calado. Eu fui até olhar o live do Motocke, mano. Ele vermelho, mano. Nossa, moço. Motocke fica logo vermelho, tropa. De tão bolado que ele fica. Parece aquele desenho animado, mano. O cara, quando fica puto, fica vermelho, tá ligado? O sangue sobe pra cabeça. Eu não posso não, tropa. Eu sofro do coração. Ave Maria, mano. Ai, ai, ai. Bora, bora. Bora, gol, gol, gol. Eu não sei, Matocke. Eu sei que a ranqueadazinha hoje deu como? Como é que deve isso? Vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou amanhã. Parece que o Elo disse que era terça, quinta e domingo o X-treino. Mas é melhor do jeito que a galera tá, mano. Pois é, mano. Pra ver se... Aí eu vou abrir live dez da manhã, viu, Magão? Dez da manhã e oito da noite. Bora, mano. Eu acho que eu vou voltar a fazer. Vai passar uma por noite. Eu não sei, velho. Se pá, eu vou fazer três três também. Três live... Ou, três horas de manhã e três horas da noite, tá ligado? É, bicho. Fazer três três, né? Pra... Tu tem que me ensinar aquele esquema lá, Matocke. Pra segurar a onda, boy. Que isso de ser um pirão agora... Ah, com certeza, mano. Uma vez de ontem já deu cinquenta. Já viu, graças a Deus, mano. Ave Maria, coisa linda. Já é quase uma alugada, mano. Oxi. Já é quase, filho, mano. Esqueça tudo. Veja, eu vou lá, Matocke. Treme não, Matocke. Treme não, Matocke. Treme não, Matocke. Isso que o Butec tá aí pra pegar você de caga aí. Não trema não, mano. Achar a cara dele. Ô, Matocke, tu ficou muito bolado quando o Magnum te deitou e finalizou lá na ponte ali, empurratório, mano? Mano, eu fiquei mais ou menos, mano. Porque eu sabia que eu ia morrer ali, tá ligado? Quando eu deito e morri pra tu, era difícil demais passar aquela ponte ali. Eu deitei em dois deles ainda, porra. Nada, tirou no capa. Tá uma porra desse meu lag, mano. Magão. Aí é dureza. Oi. Ô, Magão, teve um cara rushando a ADN, deu um capa de 167, mano. Que barra de porra. O, 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 eu acho que era o Ceará, ele tava off. Eu vou lá, eu vou lá. Não, não, rushando, pô. Tava rushando. Ah, então não sei não. Quem foi? Voltei. Vou debrar o carro do Ceará essa vez, Matocke. Tá, então eu vou pra... Eu vou pra... Aonde, aonde? Aqui, ó. Já vai. Pô. E aí, rei. O pulmão do motor que eu fico sem A. Feio esse X-Trainer. Mano, mas é porque essa galera aí não sabe, galera, das regras, tá ligado? Esse é o problema, mano. Esse é o BO. Esses caras que fez isso aí, mano, eles não sabem das regras, mano. Bora, Roger. Maravilhoso, galera. Quem puder virar apoiador aí, mano. Tá ligado? Valeu, Thaís. Maravilhosa. Tamo junto. Agradeço aí a pontuação sua, hein, mano. Tem. Tem um squad, Bel. Tem. Eu tô caindo melhor, eu acho. Não, eu tô caindo melhor não, Bel. Pior. Vou morrer. Não, eu tô caindo melhor do que eles. Eles vão me matar, esse pá. Se eu pegar uma arma aqui, morreram. Tem um que vai chegar aqui já, em Sentosa. Tô na tirolesa. Tem um na minha frente e um atrás. Pega a arma aí e tenta jogar. Se o cara pegar uma arma aqui, fodeu pra mim, mano. Posso pegar uma arma dele e esco-pim, mano. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Ah, mano. Tem cara aí, contigo? Também. Inimigo à vista. Ai, meu Deus. Porra. Tem aqui embaixo, aqui embaixo, será. I.M. Eles estão aí, Bel? Como é que é? Ah, mano. Porra, velho. Quebrei os caras todos. Você tava com isso, né? Não, não. Não tava. Tirolesa, pô. Tô com embaixo, será? Só pra ver se acha a moeda aí, não compra, rapaz. Beleza. Esse cara é ruim, mano. Ai, eu vou cumpo. Eu dei 155 nesse cara aí, ô, 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 Ceará. Não comprou, mano, embaixo. Tem moeda, 200. Não cai, viu, mano? Porque eu não tô bem aqui. Mas é muito cara aqui. Caramba, eu não acredito, mano. Ceará, esse aí é o meu loot aí, ó. Eu tenho que botar o CR7, mano. Esqueci de botar o CR7. Porra, moeda, moeda. Vou tentar salvar um... Nossa, eu adorei isso, mano. 300. E o pior é só do time, ele tem que matar todos os caras, viu? Ó, o time do Elos chegou ali agora. Consegui. Nossa, só uma moeda, só os dois. Não vai querer nem ir aqui, mano. Ó, velho. Vou pegar um papo. Ai, vamos... Boa, valeu. Obrigado, amor. Viu, Bel? Posso ser um lá, já. Eu tô sendo saído. Caralho, mano. Que porra foi essa? Que isso? Ok, deitei dois, vamos, vamos Vai silêncio, vamos Matei todo mundo É, tem cara aí com vocês? Não, aqui acabou já, matei em geral Tem luta aqui, Bel O cara me deu só tiro no peito pistola Rapina e mag 7 aqui, Bel E eu tenho 300 moedas sobrando Dropei aqui, Bel Dropei mais 300 aí, Patrô Vou embora Vou embora, Bel Tinha outro time aqui, tá ligado? Eu matei dois Naquela tirolesa aqui que eu falei Que tinha dois caras comigo Bora, Mai Tamo junto, mano Bora, Tati Não, não Aí eu me meti o pé Mozão Eu tô com, deixa eu ver Nove gelo, vou dropar mais dois aqui, Bel Pra tu Dropei uma Uma Empunhadora dois Tô com sete kit Quer kit, Bel? Nossa Eu tô com quantos kits você tem, Mago? Tês agora Quantos? Quantos? Um só, mano Tô com dois Só com um Só com um na real Tá bom, mano Tô com dois Bora O zero moeda Zero, zero Tenho 400 Beleza Quer jogar pela direita? É Vamos jogar pro Shinnok então Vamos jogar pra salvar aqui, ó O Shinnok? Uhum Esses caras Esses caras Foi esses aí Que te matou, Bel? Esse que o Magão matou? Foi É, o Magão matou É Eu tinha derrubado dois, né Eu ganhei dois E o cara levantou Não finalizou nenhum Finalizei um Olha, Triquinhas Fala Tati Fala Alves Fala Virline Tamo junto, mano B pode aqui, Bel Inimigo à vista Pega esse ocupador Que eu tô 3-3 Pode ser Não, não Eu vou salvar logo aqui Pra ele lutear É É porque Olha o gás Ó, tem cara salvando Olha o hangar lá Eu tô com capa Capa 1, mano Vou pegar essa aí Olha o cara caindo paraquedas Aqui, ó Que perigo Olha Tô vendo Não consegui acertar ele A mira não gruda no cara, mano Tô com o resto Esse cara aí foi o que eu matei, mano Lá em Centosa Foi dois Talvez lá, mano Sim, talvez Possível Possivelmente Bora, vamos embora O cara do gás logo Jogar Pactore E ir pra baixo de clock Morena Morena Jango do cabelo longo Vem morar no castelo E casa comigo Vá lá, Adrian Em nome do senhor Vá lá, Adrian Em nome do senhor, mano Vá embora, rapaziada Mano Mano, vamos bater 2.500 likezão aí, tropa Bora que bora Geral aí que tá na live Deixa o likezão, família Domingão aí Insanamente insano Capa 1 Depois se tiver muito kit Eu só quero mais uns 2 Tem aqui, Bela Tem um padô aqui, mano Na pac Aqui, ó Na minha frente O padô Eu tô um 2 Aqui, eu pego esse padô Tô 3, 4 Tô 0 gelo Tô com 6 gelo aqui Com 7 Vou dropar aqui Você e o magão Dropa 2 Dropei 2 Parece que no game Vou te ocupar aqui Não, tá indo, ó Deixa eu errar Pegando os kits aí, mano Deixa pra trás Aham Por aqui em cima Embaixo do lado do barril Um radinho aqui Vou escovar a parte aí e pegar Tem bolsinha aqui em cima E mochila Eu vou dar uma roletada aqui Eu tô com o chip aqui Tô com o chip Mochila 3 aqui, ó Tem mochila 3 aí fora Tem mais 7 aqui em cima Aham Já peguei Tinha 2 Coisarada aí Vai, gente, Magna Tente duplo Acho que a noidinha vai cair aqui É, caiu 300 Quer que eu compre o quê? Ah, essa safe aí, mano Nossa Me dá aí, me dá aí Rap, rap, rap Vou dropar a carabina aqui, ó Beleza Beleza Comprei a Alp Ah, não consigo Aqui, ó Comprei a Alp E dropei a munição aqui, ó Porra Dropei, dropei Me dá uma moeda aí, Bel Pra eu comprar o... Cadê? Aí Aqui, Bel Eu peguei Ó, os carros trocando a guarita aqui Vambora, vambora, vambora Esquece o cara aí, mano Essa safe tá cagada demais, ó Vem com quem? Um pouquinho Do lado aqui, Magna Já pega aqui Não, não, não Vou aqui, mano Não, não Olha o carro, não Vou nada Vem com quem não Vem com quem? Vem não Vem de granada Vou avançar, né Vou sair à esquerda, né Aham Alguém tem granada aí pra me arrumar? Deixa eu ver Cara, acho que pegou duas ali Tenho cinco Cinco granada Vou dropar Dropei quatro granadas aí na minha bota Tô passando aqui, mano De loucão mesmo Tem o cara lá no outro galpão Lá no outro, lá no outro Tá, vou pegar, vou pegar O cara passando aqui no aberto comigo Aqui, ó Atrás da árvore Inmigo à vista Nossa, que bala, mano Inmigo à vista Derrubei lá na loja Derrubei na loja Derrubei na loja Derrubei um cara na loja Lá na loja Lá no trinta Marcado Morreu Nossa, que bala, mano Fala real, troco Então, essa daqui Tu vai gostar Inmigo à vista Vamos pegar o galpão em cima, mano Bora, bora Inmigo à vista Tem, tem aí Joguei, joguei em cima Tá contigo Joga comigo, joga comigo Aqui fora Deu meio de trás Tomei do quinze Tomei do quinze Tomei do quinze Direita Quebra, quebra, quebra Quebra o gelu Nossa, roubaram Inmigo à vista Já hoje Agora não foi Tinha time lá pra direita Do trinta Joga comigo, esquerda Vamo, vamo Beleza Tem narador aí, rapaziada Alguém? Dropa aí Será Valeu, será É, bora Ó, tão rushando lá, mano Vamo jogar Tão rushando lá na tenda, tropa Lá na tenda Ó, o cara parado na garagem Boa Tomei lá da tenda já Vou passar, Bel Passei, passei Aqui, parado na terra Já roubei um aqui Inimigo à vista Tá rolando bala lá Inimigo à vista Tá rolando bala lá Joga pela esquerda Vai embora Tem cara aqui dentro, eu acho, Bel Acho que tem cara aqui dentro Tem Pulei nele Apei Fechou pra nós lá, mano Tô indo, tô indo Entrou na casinha Granada Muito meado, todo mundo ali Dei, dei, dei Dei, dei, dona ali Oito, sai, dois Dei, tomo uma toca Cai aqui, cai, cai Tá salvando, tá salvando aqui dentro Boa, será Clica, será Vai, oito Jogo, o Ceará aqui Ajuda, 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 galera Dois caras caídos aqui Só um, só um x1 Um x1, Magno Inimigo à vista Aqui, aqui, atrás da casa Boa, Magno É você, ele Quebra ele Se trancou Tá salvando, Magno Boa, Magno Joga, Magno Joga, Magno Valeu Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Boa, boa Vai embora, Magno Não dá mais, não dá mais Boa, boa É um x1 Não dá mais Ai, não, só sem gelo Sem nada, mano Ah, aí Ai, Magno Não tinha um inalado Ai, Magno Não é sem gelo, não Troca até ainda na move Aí azedou muito Falta e discord, acho Não pode, faz discord, não Mata Eita piora meu parceiro caralho receba graças a Deus pai é ele o gigolô da tropa é ele o gigolô Eita gigolô da boa serena tô brincando quebrou é isso mesmo meu parceiro outro boi 6 com 9 15 17 que o mano galera tá ligado mano é a trem é o trem mano não tem condição mano da liguei da ali ó treme não a caça porra por último ali foi um aleatório zinho né treme não a caça deixa eu só uma toca lá mano ai carlinho treme não treme não treme não treme não mano boi a nossa terceira você viu ali que o seu personagem também funciona comigo pai eu fiquei com uns 40 ainda eu acho mano deitei os três eu já tava caído já para o motoca que fiquei com 40 divina não chora não mano não chora não não chora não não chora não mano que não sabia o que pô nós o show todo mundo ali sem informação de ninguém também mano é tanto que eu cheguei já levei dois baobal na cara do motoca me caguei todinho a sorte que eu segurei o dedo nele e vai porque o fato dele é lá também de raiado é o fora é grave eu tenho dois no arcado na cara é muito mano euato eu já devo ela mas chegou feliz mano eu sei que o pai quebrarom que tá dormindo deixou eu far far deixar o papo eicho quando ela já estou aqui para várias biomassas que eu é boa beleza Cadê o rei Guiana que que deu com o rei Gui mas cobay nada é quase a mesma coisa pô quase a mesma coisa tá sendo mano escobar treme mano escobar treme pão muito ele ele se caga todinho e aí Jota vai jogar arranque de não bora bora e aí mano fala Vaguinho fala Adrian valeu Thaís é maravilhosa obrigado pelo placar atualizado banho é nóis e junto tá comprando caçada mas pode comprar acho que foi o Jota que comprou o valeu Jordel tamo junto meu lidão mas não veio não não pode não mano não podia não passar não pode não não pode não não é filha o amor e valeu mano graça obrigado por compartilhar Live aí pai tamo junto Jordel Moura obrigado por compartilhar Live também todo mundo que tá presente aí valeu tropa quem puder deixa o likezão aí rapaziada Bora José L Bora Alves Bora rei do ave Maria como é teu nome feliz e valeu Jacinto Epa que isso mano o Magno o Magno cagou eu quero ser apoiador mano Adriano qual é a sua dúvida meu lindão qual é a sua dúvida e big big foi esse do Magno só na cara né pai tá ligado Magno é trem bala mano Oxi um pouquinho café tá bom tá bem muito legalzinho tá mutado viu Oi Alô verdade tá meia rapaziada eu volto agora mesmo mano Oi, filha. Voltei, rapaziada. Voltei, mano. Tá me ouvindo aí, tropa? Fui pegar um cafezinho ali, mano. E aí, Vandro? Fala, Fernando. Fala, Alves. Fala, Evandro. Tamo junto, mano. Tamo ganhando, mano. Claro, tá ligado? É o magão, rapaz. Rapaziada, vamos bater dois mil e cem likezão aí, tropa? Quatro buia e várias kills e ainda assim o time do Elio tá na cola, na pontuação. Não faz sentido, né, mano? Papo reto. Não tô entendendo. Papo reto. Vou até falar com o meu time aqui, mano. Como que pode, mano? Nós tá com... Já deu quatro buia, né? E o time do Elio ainda tá com 20 pontos atrás. Sei lá. Ah, sei lá. Não tem condição, não, mano. Foi estranho. Foi que eles... Porque pra eles tá tão bem assim, mano, eles tem que tá fazendo no mínimo 20 kills por partida. No mínimo. No mínimo não, mano. Porque nós tá matando 20 caras e ganhando mais 12 pontos aí, né? Não tem condição, não, ué. Não tô entendendo. Acho que a Thaísa tá com raiva de nós, mano. É, foi sexta que eles vão jogar. Quem é que faz a contagem total de lá? Não sei, mano. Não sei se é a Thaísa. Pergunta se valeu o dia de sexta. E aí, debulhazinha maravilhoteira pinto, homem. Mais de 15 kills, mano. Tá ligado? Faz de ano. Lógica. Os caras nem top 3 tá ficando, tá ligado? Tá pro reto, mano. É isso aí, mano. Bora aí. Vamos fazer o nosso. Não, só... Daqui a pouco tá passando, tá? Meu, é. Se nós caiu, um infarto aqui. Oxe, nós lhe vamos, hein? Se nós caiu, um, eles tão... Tem pontos na frente. Ah, é, é. Ha, 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 ha. Vambora. Ele não, não. O Ceará tá pelando igual fantasma. Depois eu falo com você, Adriano. A gente vê aí, mano. Não, pelo meu apelo. Ô, Magno, posso ir agora? Pode ir, pode ir. Obrigado. Obrigado. Eles tão usando o cartão de ponto dobrado. Ah, mano, tá explicado, meu parceiro. Agora tudo faz sentido, meu irmão. Agora, porra, faz sentido, mano. Os caras fazem 20 pontos na partida e eu pontua 40, mano. Eu vou jogar com vocês. Tô vendo. Eu vou embicar aqui, então. Poxa, os likes tão perfeitos. Graças a Deus, mano. Bora, galera. Bora bater 2.500 likesão, mano. Tô com 700 likes, mano. Graças a Deus. Não é isso, mano. Tem que agradecer a Deus sempre, mano. Tô jogando, tô jogando, tô jogando por aí, Jano. Tô bem. Acabou aí, já? Não, acabou 2. Porra, eu não acredito, mano. Parece que não tinha vindo. Mas aí, um... Ah, o time do Buu. É não. Esses caras correram... É, eu acho que é... Não, não, não. É o Binho, Binho. Vamos correr, vamos correr. Não? Binho é o time do Chaco, eu acho. Binho, Binho. É o Ale, Ale. O time do Buu é... Como é o nome? É... Magic, eu acho. Tal de Magic. Mano, vai pra onde? Esse cara correu, mano. 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 Não tem atenção, não, mano. Vamos atrás desse cara. É, vou atrás, vou atrás. Bora, bora, bora. Deixa só o Magnutiano. Ah, tá explicado, mano. O Ale sempre pontua matando um boteco, mano. Que quer aparecer na live dele. Caramba, mano. Como é que esse cara correu do jeito? Eu nem vi eles correndo, mano. Não, mas caiu os quatro ali, você viu? Pois é, mano. Se pá, nem correu, mano. Tá lá, escondidinho. Não, olhei. Olhei mesmo. E ninguém passou aqui, não, mano. Você viu a garagem? Só que ninguém passou aqui, não. A garagem nós olhou, ué. Ninguém na garagem. Só que eles pegou o muro, tá ligado? Os caras, por trás. Aham. Então, realmente, foi isso que eles fez, né? Ah, só que eles correm pra dentro da água, Por favor. Você viu o muro, tá ligado? O jogo fechou, ou será? Qual foi? Vem, o magão veio. Vem, vem lá de baixo. Os caras não trocam, mano. Os caras não é profissional em correr, não. Ah, mano. Os caras não trocam balas, tem que ser profissional em alguma coisa. Pelo menos que seja correr, né, velho. Verdade. Ai, calica. Preciso de uma G36, mano. Ela tá roubando mais que o... Ave Maria, não, mano. Aí é dureza. Também já tô pronto pra fazer o projetinho. Bora, bora, rapaziada. Mano, se você fizer um pix de 10 pra mim, ó, amigão, você já tá apoiando a live, pai. Tá ligado? Pix de 10, de 5, de qualquer valor, mano. Qualquer pix que chegar aqui tá ajudando, mano. Tá ligado? Valeu, TF Sub-Zero. Obrigado por compartilhar a live. Tamo junto. Aí, ó. Esse é o time do Buu que tá matando ela, ó. Esse Mystic aí é o time do Buu. Alguém no teu aqui pra esquerda? Mano, já vamos jogar Magna. Tá ligado? Vamos pegar esse costume de ficar com muito loot, não. Porque aí, a partir da capa, 10 vive e a gente se foda. Já pode... O EF tá caindo. Ele tá com o dobro de ponto lá na gente. Deve tá caindo central. É, os caras tá com o dobro de ponto. Tem que lembrar disso, mano. Tem que tá o dobro de ponto. Ah, é? Vamos jogar. Vamos jogar aqui por aqui, então. A gente pega os caras de... De... Cross ou Shaka. Tá jogando hoje? Parafalt. Parafalt tá boa, Bel. Eu tô pegando ela de propósito. Linda, linda. Ah, G3. Eu tô com a... Vou pegar o nome dessa arma aqui. Ué, 33. 3 chip aqui, mano. Como é que é? 4, 3 chip. Eu quero. Eu quero. Eu dou a tiradeira, se quiser. Então... Não, então. Eu vou levar, então. Porque eu ia pegar o outro. Vou levar. Pronto. Maravilha. Ô, Mora. Já tô do lado aqui, do lado aqui, ó. Vou só comprar meu gelo aqui e um gera. Capa 2 aqui. E tem uma G36 aqui, Bel. Se você quiser. O Shaka. O Shaka tá jogando? Já é melhor porque ele tá sem coronha. Eu tô com a tiradeira, mano. Magfete aqui no meu pé. Tá não, ó. Taca não. Taca nem a G36, Magal. Marcado aqui. Ah, é G36. Mais uma G36. Mais uma G36. Mais uma G36, mano. Eu tô com a tiradeira, pô. Tem as duas aqui, Bel. Era a tiradeira. Pronto. Aqui, então. Colete dois e um. Aí, ó. Eles tão tentando jogar, né, mano? Esse cara é fraco. Mas é o time que cai lá na ilha, lá? Não sei. Mas a gente vai de Chubi pra Brasília aqui, mano. Que eu acho que o time do Motoka cai aqui. Ah, então vamo. Agora, o Magno tava avançando hoje, Magno. Não, eu tenho só com o PG. Eu comprei as coisas e tudo. Tem que te lembrar pro Magno. É, era SBD. Pegou? Aham. Deixou. Nossa, tô com cinco gelos só, mano. Para pau. Para pau. Aham. Minha namorada me ama. Eu liguei pra minha namorada no celular do meu amigo e ela me chamou de amor. Mesmo se ela não sabe que é eu. Ave Maria. Você conheceu sua voz, relaxa. Boa, mano. Confia. Você conheceu sua voz, mano. Acho que é uma pessoa que tá namorando e você ainda vai conhecer. É isso aí, Ricardo. É, mano. Casa com ela, pô. Vai nascer aí em cima aí. Fica de olho. Fico escondido aqui. Fico escondido. Fico escondido. Preciso de uma 4x, mano. Eu tenho 4x, velho. 4x e eu chico. Não vai lá não matar o caralho não. Não, vamos jogar aqui pra... Olha, nossa, olha, a gente fechou, mano. Eu tô indo com vocês, velho. Tô enfrentando em Brasília. Inimigo à vista. Tô lembrando aí, cuidado. Eu tô indo com o magão aqui, ó. A gente tá namorando. Cheguei em Brasília. Açara aqui já. Compraram. Compraram. Ai, não, mano. Que doideira, né, mano? O cara já tá bagunçando. Na verdade, eu acho que não tá na regra, não, Bel. Sabia? Pô, mano. Tinha falado que eu tinha comprado uma porra, mano. Marquei um lá. Ajuda o magão, ajuda o magão. Tá me rushando. Chegando, magão, chegando. Deixa eu ver. Eu vou pra trás da casa, velho. Tô de boa. Tá me grava, porra. Muito alfado. Vou ser rushado aqui. Boa. Ai, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau, canão que o time deu uma soca, né, mano? Eita, já caiu logo de nós, mano. O que caiu logo de nós, hein? O, magão, se você comprar a SBD pra, da WRB, vai para a SBD? Tô com dois vila aqui, cara. Dá uma mal nesses loot, né? Não, não, calma aí. Pega aqui, pega aqui, Bel. Dropei. Deixa eu pegar aqui minha arma de rush que eu tô sem. Compre, compre, só um minuto. Deixa eu só pegar a arma de rush que eu tô sem. Comprei um pouquinho já, vou comprar mais um. Valeu. Comprei pra mim, ô, o Ceará, por favor. Vou comprar dois. Comprei dois. Vou dropar aqui. Tem empunhadora três, sobrou nem alguém? Eu tenho, eu tenho. Dropei aqui, ó. Inimigo à vista. Valeu, valeu. Ai, coitado do Motoc. Bora, bora. Comprei. Tomei, tomei da casarão. Casarão branco, casarão branco, casarão branco, casarão branco. Na janelinha. Tô com dois gelos só, mano. Push, push. Tô com dois também. Tem dez, eu tenho dez. Então, dropa gelo aqui, Bel, pra puxar. Puxa a frente, puxa a frente. Bora, bora. Deixa eu ir em cima da casa, descei. Vou jogar à esquerda. Vou jogar com mais um. Pulou um aqui. Tem mais um. Negativa, né? Matei, eu tenho negativa. Fizera o gelo. Deixa eu ir aqui, ó. Tô com dois gelinhos só. Oito. Sete. Vou lutear em cima da casa. Tô com quatro agora. Tô vendo o gelo aqui do bacana aqui. Nossa, que safe. Bora, quem? Tem que ir embora. Tô chegando aqui, mano. Onde vai? Harry Potter. Atrás. Vem tiro adotado, mano. A gente precisa ir. Não, quebra aqui, Magno. Não se fala, velho. Não pode dar as costas pra esse cara aqui, não. Arquei. Vou jogar pela esquerda. Joga, será? Vem, será? Tá de boa. Não precisa ir, não. Tô na casa do Heli. Tô na casa do Heli. Qual das duas? A primeira tem a esquerda também. Tô jogando pela direita. Embaixo, Magno. Vou B1. Matei. É a 2, 1. É? E aí, cara... Esse indo pra loja lá. Marquei, marquei. Indo pra loja lá, ó. Joga nele, rapidinho. Joga nele. Pra gente quebrar logo. Vai, será? Que eu vou... Derrumei, derrumei. Pode deixar, pode deixar. Tomei do NW. Na cerca do NW aí, mano. Cerca do NW. Casa amarela. Tá na cerca. É. E tem outro cara em cima. Inimigo à vista. Nossa. Dei um capa, não contou, mano. Cerca. Fua esquerda. Cerca. Fua esquerda. Ai, não consegui. Caralho. Não contou esse capa no J, mano. Tô aí, não? Acabou? Aham. Nem acabou. Caralho. Que capão. Mas não contou, mano. Bora, galera. Deixa o likezão aí. Vamos bater 2 mil likes, cara. 2 mil e 200, galera. Bora aqui, bora. Dale que dale. Mas matamos os caras que estavam com o dobro de ponta. É, não. Matamos os caras que dobra a ponta aí. GG, mano. Esquadre na direita da ponta. Na frente, na frente. Por frente. Vou dobrar um. Pinei um. Deu B1, deu B1. Vai, R$2, R$2. Deu B2, deu B2. Pinei de B1. Esquerda, esquerda. Magão, puxa esses caras. Tem cara à esquerda. Tem cara à esquerda. Deu B1. Rilando, Magno. Calmou. Deu B1 lá no mundo, lá. Deitei um aqui. Deu B1, derbeu outro. Acabou meu jeito. Deu B1. Tão menos três. Não, não dá. Acabou meu jeito, tá, rapaziada? Vem, vem, vem comigo, Magno. Que eu vou fazendo. Bora. Corri lá um, comei granada. Alguém direita deles. Alguém tem granada, para, joga a granada. Vou jogar, vou jogar. Eu tinha que eu tinha. Dei 90. Brancou aqui. Caiu. Feito aí, já. Olha como é que... Ai, vacilei. Pô. Aí, pô. É nossa. Tá fácil isso aqui, mano. Demais. Tá aí, tá aí, lindo, lindo, lindo. Coisa linda, coisarada. 6, 12, 12 com 7, 19. 23 kills, mano. Vamos ver quantos pontos a gente vai diferenciar agora do Elo, mano. Com 23, 35 pontos nós fez aí, mano. Acho que a nossa pontuação tá sendo... E aí, Elo? Aqui, olha aí, Magno. Você jogado aqui, né? Tu avancei ali, mano? Eu vi, eu vi. Você tava atuando? Você não tava vivo? Não, eu tava vivo aí. Aham. Eu vi você... Tá deitando o cara ali na direita ali no frão? Você vê aqui, ó. Você vê, mano? Olha, ó. Comecei a jogar gelo, né? Tá vendo? Tô vendo. Joguei pra cá, o cara jogou bomba. Só. Joguei a granadinha, já pulei janela. Ei, lasqueira. Morre não, mano. Meu saco. Não dá pra saber que contou, não, também. É, olha lá. Essa aí eu vi, eu vi. Faltou o esposinho ali. Se eu pego ele ali agora... Ah! Ah! No! Não! O Magão meteu no louco, não é louco, o Magão é doido irmão, esse Magão é louco, o cara não é louco, não é não. Esse Magão gosta, bate palma para o Magão, aleluia, saímos de 20 pontos, valeu Thaísa, maravilhosa, tamo junto, só bora rapaziada, bora que bora meu irmão. Já pode comprar caçada, não sei, o Jota e o Motoka estão comprando, rapaz, o Motoka deu azar nessa partida que ele comprou e veio logo, veio logo para nós, veio logo para a gente, meteu o louco ali né mano, acho que deu ruim dessa vez, não foi bom para eles dessa vez mano, ai Calico, pode ir lá mano, pode ir lá ver se o Elo não tá chorando mano, deve tá, ai Tomar no cu Elo, você é ruim rapaz. Tá fazendo, ó o Elo fazendo 10 kills, o squad dele, só eu tô fazendo 10 porra, tá de sacanagem, 4 cara para fazer 10 kills e aqui só o Magno faz 13, só o Bell faz 13, só o Ceará para o Ceará para os 13, esse Elo tá levando uma mano, não é possível, será que vai ter reaction do Jota Choro hoje mano, ai caramba mano, não é possível mano, esse cara é maravilhoso time do Jota só tá o Jota e o Elo, quando o Jota e o Elo tá completo vocês nunca trocam, ah não, tem cara aí? Tem? Tem, tem, tô indo, tô indo, tem, 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 vai vir outro squad mano, tá vindo outro squad tá vindo outro squad? Tá não, tá mais não, achei que tava, mas não tá não, tá, tá passando pra porto seguro, se pá eles vão subir aqui, ah, quem é mano? Marquei outro aí, marquei outro, marquei um aqui, tem cara comigo, marquei dois, socorro, socorro, tem cara comigo, tem cara comigo, voa, chegando, vou chegar magão, valeu, ai meu jogo bugou, meu jogo bugou mano, eu te roubei dois aqui galera, joga aqui, ai tá salvando, caralho, vai se fuder mano, meu jogo tá travado velho velho, meu jogo travou aqui mano, mata esses cara mano, tá todo mundo sem vida, M14 sem nada mano, calmou Ceará, calmou Ceará, não vai doido não irmão, vai vai, solta o freio Ceará, tá todo mundo sem nada mano, caralho meu jogo travou mano, puta merda, eu tava indo e o meu caiu também, meu caiu na hora que o meu não caiu, só aqui, dois na direita Bel, dois na direita do Ceará ali, ah mano, os cara nem kit tem velho, jogando por dentro um, tem um no caminhão, subiu, marcado um Bel, máquina, chama, 끄stellar, consegue sair Bel, heeft painted bom被 de mancoold, tenta Business Mat marcar ele Bel, Magno Esse saiu espera aí só um minuto, eu não to ouvindo Bell, não acredito mano, vocês tom me ouvindo, Sort Isso sim trying to E o Bell, cê tá ouvindo o Bell? Não, não, ele deve tá mutando. Linda. Agora os dois embaixo. Deixa esses caras correndo não, mano. Vou salvar, vou salvar. Muta aí, Bell. Caralho, mano, meu jogo travou, mano. Mano, eu vou jogar Azul, não. Não, não. Cuidado, que vai ter, deve ter descido. Tô mesmo. Não tô vendo ninguém aqui, véi. Ah, ele deve tá lá embaixo. Ah, lutearam aqui já. Ai, mano. Pior é que o Bell, não tô conseguindo ouvir ele, mano. Ah, mano, o cara aqui em cima. O Mogi Santos. O que é esse cara, meu amigo? O Ceará tem mó lençóis lá, o Ceará. Fiquei da sua, Ceará. Caralho. Ah, é o time da... Aquilo que eu aqui. Certeza. Minha que caiu aqui era Azul. Ainda bem que eu não caio aí, mano. Consegui salvar um já. Boa. Joga pra trás, joga pra frente. Eu acho que não tem ninguém aqui não, Magno. É, então joga pra aí mesmo. Não joga pra lá não, que os caras podem voltar. Eu acho que esse cara tá pelando, se for, mano. Eu também acho. Não, eles fazem isso, pô. Eles fez isso duas vezes, ó. Legal? Deixa eu ver aqui o Bell, mano. Ah, acho que o Bell tá... Tá vendo o negócio lá no telefone, lá. E agora, salva o tu, Bell? Ou será? Não, com esse menino aí, mano. Tô resolvendo o pobre aqui. Caraca, caralho. Vê se eu tô olhando aqui de cima, eu vou encontrar as moedinhas. Poxa, tem que acabar de evoluir a mão em P5. 200 moedas já, mano. Meu Deus. Ó, X aqui, ó. E a tiradeira. Os caras. Mó, rapaziada. Tá resolvendo o problema. O meu microfone tá dando um hasteado. Quê? Mag-7 aqui. Tá dando um hasteado, mano. Meu? Hã? Aham, é. Tá chegando ainda, Mag-7? Não. Acho que não. Tem moeda, eu salvo um. Eu tô com 100. Sem moeda aqui. Tropei. Tropei aqui, ó. Merda, cara. Eu nem escutei os caras, mano. Ficou pra ter matado esses caras lá, mano. 4 comigo, sou branco. Só zebra, mano. Hoje no meio da live não tem condição não, mano. Oxe, não consegui abrir a loja aqui. Como vai ser? Olha só. Onde está? Vai ser o que? Pode ir. É. 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 6318, eu acho 63, o meu é 5318, é isso É, um dos dois, pronto Porra É pisada, rapaziada, quase Galera, falta 60 reação Família, na moral, mano Deixa o likezão aí, troca Todo mundo que tá presente Deixa o likezão aí E aí, eu tô com falta Zero, 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 mano Ganchinho aqui, velho Ganchinho Não, não, quem tem é tu Agora que o Magno pegou o bagulho aí E o ganchinho tá aí, ó, marquei pra você Beleza Vou pegar esse ganchinho, velho Isso aí Outro ganchinho aqui, velho Consegui, rapaziada Consegui Caralho Caralho Meu amigo Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Tem cara aqui na direita Ah, onde é o playground? Aham É, mochila 3 aqui, Bel Mochila 3, onde eu tô Amanhã Pode ser Muito tarde Rapaz, eu não posso falar Esse jogo aqui não, Magno I, F Tá Nossa, agora pra eu explicar Nem sei, viu, esse boy Nessa cidade de baixo Inceleram? Era, era Por aí, por aí Isso Era na Era dentro de uma tenda Dessa daí, mano É, dentro de uma tenda Dessa aí Se eu não me engano Agora, agora Eu não me lembro mesmo Olha o carro Ele tá soltando aqui, mano Olha Olha aqui atrás Aqui, olha aqui atrás Ele vai salvar Mas ele não vai Salvar vivo daqui É verdade Olha os caras aí Olha É isso, eu vou lá pra trás Talvez ele vai sair Comigo? É Não, que eu lá em cima Parapena aqui na loja Que eu deixei Dois Dois o que? Tem um coquinho aqui Quer, Bel? Pega aqui Carapena tá na loja Coquinho tá aqui Quer um coquinho também, será? Pegue aí, coquinho Vamos pra outra Dropei aí o coquinho, Bel Sem gelo, Magão Pega aqui Pega dois Quatro Ih, mano O cara aqui comigo Nossa Grudado? O miga é onde? Comigo Não é o pé Puxando Dois Era quantos? É o time do Motoca Derrubou já? Matei e finalizei Matou o Motoca aqui agora Também É Falei que era o Motoca Ele está vindo o gás, Magão O Bacheco está no gás Bacheco está no gás Vou salvar o Magno Tem moeda pra comprar algo pro Magno ou não? Já comprei Alpe Alpe Mano, se páre vai vir de carro do gás Se páre vai vir de carro Comprei Alpe aqui Só tem bala Acabou de moeda Aí, porra Cinco bala, Magno Cinco kills Beleza Eu vou pegar aí Não vai vir pro nosso rumo não Mas não tinha bala por causa das moedas aqui Eu acho que o bala nem consegue sair, mano Esse cara dando tiro aí perto de cima agora Saiu lá na loja Lá na loja No... Tem um cara comigo aqui, Bel Você viu? Eu vi, mano O cara que veio para o Bel O Bel não é só o dia Estou farfando o Bu aqui Tem que matar logo esse cara aí, Mago Alpe aqui, alpe aqui, alpe aqui no leite dele O Bel, alpe aqui Estou acelerando aqui Meu pé, ruxou Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tá aqui no aberto Tô bem Tô bem Tô salvado Tô salvando o Ceará Boa Tô com moeda Joga pela direita Pela direita, rapaziada Loja tem, loja tem Colado no Magão, mano Não, caralho Quer dizer Magão, caindo na sua direita, Magão Caindo na sua direita Olha Marquei ele caindo Boa Deu bem, deu bem Tem um lado, tem um lado de safado Tem um lado de safado, tem um lado de safado, Magno 150 nele, Magão Marquei ele, garoto Mano, tá salvando o morto Ai, não acredito que eu caí Tomei muito do Ed 195 É barra de bala Cuidado Nem eu É o time do El Passou pra casa Passou pra dentro da casa Inimigo à vista 150 atrás 150 Inimigo à vista Inimigo à vista Inimigo à vista Desacaso Pega na panela, velho Mais fácil do que tirar leite Opa Que papo é esse? Que papo é esse, Magão Ave Maria, mano Que papelão, hein? Que isso, mano Eu ia falar mais papo Mais fácil do que tirar leite de vaca, velho De vaca, mano De vaca 10 18 Mais fácil do que tirar leite de vaca Eu ia dizer, mano Qual foi, tropa? Vocês estão tirando, irmão Oh, a gente merece um slot 2, né? Não? Merece mesmo Tá muito fácil, tá muito fácil, mano Tá muito fácil, mano Calma aí, galera Deixa eu relogar aqui, tropa Na moral Ave Maria, mano Ô, galera Qual foi, mano? Magno P Só bora, só bora, rapaziada Mano, deixa o like O Magno foi buscar o Pacheco dentro do gás Já volto Bora, Carlos Bora, Joyce, mano Eu falei errado, tropa Eu falei errado, mano Que onda é essa, meu irmão? Vocês não querem, mano Que papo é esse, mano? Eu falei tirar leite de vaca, mano Vocês estão tirando, hein, tropa Vocês estão de pegadinha, mano Rapaziada Geral aí, deixa aquele likezão Bora, bora Faz a boa aí, mano Falta pouco pra 2.500, mano Falta pouco pra 2.500 Vamos bater a metazinha de 2.500 likezinha aí, tropa 2.500 likezão aí, rapaziada Geral, 300 pessoas na live, mano Quero ver todo mundo aí fazendo a boa, hein, família Fazendo a boa, hein Fazendo a boa, hein, tropa Bora, bora, meu parceiro Mais de 200 pessoas na live ainda aí, mano Quem puder faz a boa Deixa aquele likezão Compartilha a live Vamos que vamos Ajuda a nossa livezinha a crescer aí Todo dia Tamo aqui no Facebook Não esquece não, hein Magão, vem pegar na mamadeira Ah, não, mano É esse cara, mano Que papo é esse? Falou a nada É, mas vocês vão deixar outro time ganhar hoje Ou tá, tá difícil aí, mano Quer ganhar, mano? Quer ganhar? Vocês vão deixar os amigos criar conteúdo também Ou é só você que faz lá Não, não É um cartão de rei delas aqui no nosso slot Ah, não Foi mal, foi mal Fui relogar, pô Me chama aí Começou, ué Começou como, mano? Começa sem eu Fecha essa bagaça aqui, mano Bora, motoca Bora, motoca Eu passei O bagulho tá doido Mano Vocês não querem deixar ninguém fazer conteúdo não? Só que incrível Não É verdade Porra Os amigos precisam ganhar o pilão também, meu irmão Ei, motoca Ei, motoca Eita, graças a Deus Hoje deu uma melhoradinha de novo já, mano Coisa linda, mano Graças a Deus, mano Aí, quando eu voltar a fazer duas lives Eu vou melhorar Porque o peixe tá com uma clipe com duas lives Aham Não, é aproveitar Eu tava querendo, mano Puxar uma livezinha de manhã, velho Tá ligado? Fazer, eu acho que eu vou fazer Tipo, vai valorando Não Aí você é fácil não É, tá ligado Traça um Fortnite É É, valorando realmente É O alcance do Jackson Não, é rápido Não, realmente Outro jogo eu gostei Mas, claro É do mesmo Não sei Talvez é Tá legalzinho, viu? Eu vou lá Valeu, motoca Valeu, Maridão Valeu, motoca Posto, Magno Vai, vai, pode ir Vai, vai, pode ir Vai, vai, vai Vai cair direto na área azul Vou mesmo Aqui é eu, Magno Oxe, não caiu ninguém aqui, mano Bota fé Mentira Não, ó Caiu ninguém Ninguém, ninguém Não caiu ninguém Ninguém, ninguém Até agora Ninguém Ninguém É, mas é Vamos, vamos Cai na casa, Magno Aham Já cai logo mais aí, Bel Porque tem um 500 moedas já, mané Rapidinho Então já vai, filho Já troca aqui lá Se quiser trocar outra coisa aí também O que é o Ceará? É um espada O Magnão Cuidado que você sabe que os bacana aqui fica ali no observatório, né? Gosta de vir tirar uma onda aqui Ah, não Se o amigo quiser atirar onda aqui Ele vai passar mal Vai mesmo, Magno? Vai, ué Eu botei fé agora em você, pai É ele chegar e voltar, filho Vai salvar lá Salva ele, salva ele Tem alguém quebrando a cauda dele lá, Magno Bora, Magno Morro, bora Rapaz, eles vão expulsar nós Certeza, certeza Não, mano, vamos lá Ih, Bel, tá tranquilo Ô, Bel, tá tranquilo aí, Bel? Que eu vou assim, eu vou dar uma gão no morro ali Tá mais tranquilo do que... Um tiro, será? Um tiro, mano Tem medo do outro cara Tem dois aqui Inigível à vista É certeza que se nós for puxar eles ali, a gente... Salva aí, Bel Salva aí, Magno, rápido Tá tranquilo assim Ah, mano Porra, hoje tá uma merda de burro, mano Porra, não entra em casa Pula, não entra Calma, Bel Zebra, calma Ele morreu pro Serol, pô Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tem jeito não, os caras me comprou em buçai, mano Como que ele vai pra aí, pô? Isso é um papagaio ou é um... Os caras me comprou em buçai, mano Dá não Vem bugando paraquera, dá pra chegar aí, menino Ele pode bugar até a irmã dele Pula aí, senhora, os caras é tudo ruim, mano Tá louco Matar esses caras aí Bé, ó, tem uma empunhadora 3 sóbando pra você, mano Pode desistar lá, então, não Dropei aí, ó, a empunhadora Mano, vou subir, vou subir Boa, senhora Tá com a magaceira aí, ô, cara Eu tenho a pina aqui Com o que, com o que? Moeda É Mano, o Magno O cara pegou o Vadoffo correndo pra ir pro cemitério Tem um aqui, Magno Vou cair atrás dele, ó Embaixo de mim, em cima de mim Pegou voltando, pegou voltando, Magno Ele tá em cima da parada, Magno Terrubei o marcado Finaliza, finaliza ele, finaliza ele Finaliza Finalizaram já Ou ele caiu lá do outro lado, Bagão Uma lisa que passa até mal É, depois reageira Ele vai ficar bolado Esse lixo Tá, tá comprando ele, tá na loja Pode ir na loja, Magno Pode jogar na loja Você vai ver o Elo vindo xingar aqui, mano Certeza Tem um aí, Magão Nesse lugar Nesse combo aí mesmo Tem um aí, eu vi Tem um aí Eu paro um pouco a mira aqui Boa, boa Ele comprou o bacana 20 caras vivos, mano Bomba essa Ah não, aqui acabou Uma noite O Elo já tava me xingando no atspin Tô com a pele Tá indo, tá indo de chupetinha aí Tá indo de chupetinha o cara Chegou aí, chegou aí agora Nossa, que a outra? Viu aquele time lá, mano Ô, Bel, ô, ô, Magão Oi Ô, Magão Cadê o Magno? Costa, Magão Costa Já morreu dois Os caras tão telando, Magão Eu tô falando pra você, mano Tem cara comigo, tamanho Eu tô com você aqui, rapaz Eu achei que era o Magão, mano Morreu por um partido Foi a partida Ah, é do time do partido Treme não, porra Não treme não, mano É, tem que jogar comparado não Não treme não, mano Qual foi? Difícil, hein? Contou não Qual foi, Akassi? Tá tremendo, porra? Você é jogador de 4x4, Akassi? Tomei 130 do caralho de baseline Observador Ai, tá bom Tomou, foi só na cara, compadre Nossa senhora Esse cara fica bolado, troco Nossa, nós é odiado por todos os times, mano Deu bom aí? Deu bom, matei aqui Ah, não, mano Agora o Motoka infarto Certeza, troco Foi, foi Matei o Motoka Matei o Akassi E o Pacheco morreu pro gás O pior é que certeza Ele quitou ou morreu pro gás, meu irmão? Não, não Ele morreu pro gás, eu acho, mano Porque eu deixei ele sem vida nenhuma Não, mas no caso do Pacheco ele não quitou Ele morreu pro gás mesmo Eu dei muito tiro no peito Sim, sim Não pode, né, sabia Sabia não, tô sabendo agora Eu tenho certeza Eu tenho certeza que nós vai ser banidos do treino, mano Tem cara comigo em Bima Ai, tomei costa, mano Glauber me matou, mano Caralho, meu irmão Tem um time aqui, ó, em cima Não, Glauber, Glauber me matou Eu tomei um capa do Jota É, ele me matou aqui, o Jota Caralho, mano Caralho, não acredito, velho Nossa, é o elo Tem como me salvar aí ou não? Eu tenho, tem Mano, joga em Bima aí, o Jota tá lá, mano O pior que foi assim, ó Eu dei um capa no Jota, tomei capa E aí ele matou o cara que me matou nas costas, mano Fudeu Vou me matar ele ainda Vai mesmo? O Jota tá chorando Ele tá Me ajuda aqui, me ajuda aqui, rapazada Eu bati no meio do nada com ele Nossa Ele tá em Bima Ele deve ter salvado Morre em Bima Beleza, tu tá aqui? Me dá aqui Tem a cara aqui, Magno Tem a cara aqui, por aqui Dropa aí, Magno Eu vou pegar aqui Inimigo à vista Ah, vou pegar agora, né? Tem cara em Bima aí, mano Tem uma coronha sobrana? O Jota tava aí, mano Turbei com ele aí Aqui, Magno, aqui, Magno Aqui, ó No gelo, no gelo, Magno No gelo, Magno Aí, tomei Pega meu gelo Em cima do morro Em cima do morro Com o Magno marcado Boa Vou cair com ele, Magno Ele vai pegar o carro 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 Quebra o gelo, quebra o gelo Ele vai pegar o carro Ele pegou o carro Pegou, não Tá marcado Vou pegar ele Tá bom É dois tiros nele Dois tiros, dois tiros Tá bom, tá bom Tá um tirinho Tá um tirinho Nossa senhora Agora ele chita o balde Agora ele chita o balde Peguei não Eu peguei o gelo lá Mas morri pra ele, né? Tá com medo, tá com medo Eu Nossa senhora Nossa certeza Nossa certeza que ele tá balado Dropa o gelo aí Magno Por favor Vou dropar aqui Ele pegou meu lute todo Ele pior Não tem certeza Eu tenho 200 moedas Não, joga de AW na próxima Magno Só tem 11 caras vivos Vambora Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Mano Mano, acertei Eu tô debaixo Eu tô debaixo Comprei zão Cadê eu quero 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 O cara tirou laser aqui mano Cadê ele Não, vambora 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 Como que esse cara tá Corre pra mim Eu roubei Finalizei O cara tá bolado Tá mano Certeza que eles tão Joga, jogando Joga, jogando Joga, jogando E aí, Wilson Tamo junto Tem outro caindo Só direita É squad, Bel Squad Bel, squad É squad Tô jogando Tá onde? Negativo lá Acabou, né? Não, negativo lá embaixo Inimigo à vista Tem 150 no outro, Bel Tô jogando Tô jogando Tá, tem outro aqui ainda Tá, tem outro aqui ainda Tá O da... O da... O da... O da... O da... O da... Voltou, não? Cai, cai Carapelo Certo Ah, vou rushar esses caras Valeu Jogar, mano Na loja, na loja Aqui, não Só é a pedra aqui Uma bala Onde? Aqui, né Só a pedrinha em dia Tem um cara aí? Não Vou bangar ele Você mata ele Nossa senhora Ih Ih É mentira que eu fiz isso, mano Tá subindo aqui em mim Subindo em mim aqui, ó Inimigo à vista Nossa, morreu de tudo Nossa Nossa, foi amassado, mano E eu pinei nesse cara, velho MP5 Falida de merda Nossa Nossa, tô zero mira, velho Deixa eu pegar uma água ali Já volto, galera Já volto, já volto Bota aí gelo, mano Não mole pros caras, não Não, eu dei Dei 100 120 ainda Ai, mano Não, esse cara fazendo emote, mano Misty, que fé Ninguém nunca viu Esse cara tô telando, velho Deixa os amantes, mano Nossa 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 Murrão Pranco Último dia que ele joga treino Mas por que, mano? Último dia de quem? O Elo O Elo, não O Jota Falou que é o último dia que ele joga Voltei Olha só o cara Mano, quando nós tá E aí, Marcinho Tudo bem, amigão? O seguidor do Jota tá me chamando de lixo aqui, mano Ai, mano Parece bobo Quando tá ganhando os caras, xabão Quando tá perdendo, porra Xingando os outros No meio do cu Deixa eu ver Ó, tá vendo? A mulher falou aqui agora que ele mandou um monte de mensagem no ato Quem? Quem? Ué, o que aconteceu, Magão? Canoei, mano Quebrar as calas do cara O cara me xingou pra caralho aqui no ato Ué Falei, Magno Pra não ir Ué, mano Mas vocês caíram na área azul, porra Nada a ver, mano Não, não A gente A gente Vamos passar Agora eles tão caindo em esqui É Mano, mas não dá pra entender Aí quando os caras matam Nós no meio do aberto Vem na cal Xinga Chama de lixo Boteco Mano, tomando o cu E agora porque tá morrendo Duai, não tô entendendo, mano É porque a gente foi lá na cal E daí, mano Ué Agora pronto, velho Nós jogamos de x-treino Bobeira, bicho Tá louco, mano Bobeira, mano Porra Quando os caras tá jogando bem Eles vêm toda hora Manda nós quebrar a cal Aí agora porque tá jogando mal Nós não pode quebrar, mano Porque quando nós jogamos mal Eles vêm, quebram, matam E tem que ficar calado O O O O rei Saiu lá Ou Magão Não sei, mano Eu sei que o rei Ficou puto Porque ele não jogou sozinho É, sexta, mano Fechada aí sozinho O elo e o j Não teve nem consideração Com o rei Jogou ele sozinho O j Largou ele sozinho Pra ir jogar ranqueada, mano Esse x-treino acabou, mano Os caras pilham muito, tá ligado Tipo Teve vez que Que a gente jogou Com a menos e tal O foda que nós Fomos matar eles Na calda eles, tá ligado Eu ainda falei, mano Vamos não, vamos não Porque eles iam chorar Sabia Sabia A gente conhece os caras, mano Não, mas eu não fui não Falou que ia cair em área azul Não, foi eu que fui Foi eu que fui Vou, foi pra lá, mas não Mas os caras É muito estressados, mano É foda isso, tá ligado Tipo Eles ficam muito bolados com nós Mas isso é real Isso é real O que o Bel falou, mano Quando eles Quando eles querem tirar onda com nós Eles tiram onda e foda-se Tá ligado Então nem é empanado Quando é eles Quando é eles Pra tirar onda com nós Eles tiram onda mesmo O elo não Acho que o elo nem tanto Mas o j J J tira onda pra caralho com nós Quando é nós Fodendo ele Ele fica como Chama até de Filha da Xuxa Porra, minha corrente Estourou, mano Mandou Mago Motoka Mandou falar que você Tá só Desconcentrando ele É, Motoka Pior que nós Tá quebrando Motoka Pacheco Todo mundo Nós tá quebrando hoje O problema é dele Se eles estão com dois Nossa, esse cara é foda A galera no chat Tirando É, Motoka Complicado, mano Foi uma queda só que a gente foi pra lá E quer ficar chateado por uma queda, mano? Cê é de nada, mano Eu sei que eu já tô morgado desse X-Training faz tempo já Quero jogar ruxadão, foda-se Foi assim, mano Acho que foi vacilo no meio do Magno ter ido lá, mano Eu avisei ainda, Magno, vai dar merda Os caras vão ficar putos Mas aí a gente foi na zoeira Tirou onda, matou eles E eles correram, tá ligado? Mas, mano, teve dias que eles fizeram isso também, tá ligado, mano? É que os caras, mano Os caras é muito... Não, nem isso, mano Porque eu, tipo assim, eu concordo Eu ficaria chateado também Mas teve vez, por exemplo Que nós tava pra ser campeão E eles tavam quebrando nossas cal tudinhas Tá ligado? Teve várias situações, mano Várias, várias situações Que... Que eles vieram atrás de nós Pra foder a gente, tá ligado? Várias, várias situações Já faz muito tempo Que a Trim tá comando Então já dá Tô sem arma Cal, 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 cal Um tiro comigo Vá todos Logo, velho Pego um Pegá-de-stira Quando eu roubei outro Bora, como é que é? Está na luz Sabe no meu Sabe no meu Sabe no meu Assuna Eu acho que Eu acho que eu vi um subindo morro Não sei mano, caiu um no Mcdonald O Mcdonald tinha certeza O Mcdonald eu vi um caindo Não sei Não vai dizer nada Eu tô aqui na parte de baixo que eu não tô vendo ninguém não Outro squad caiu pra cross eu acho Olha aqui esse treino mano Mas eu acho que vai acabar galera Esse treino mano Tipo Esse bagulho, ah vai ser só 3 vezes na semana Apurado Vai acabar mano, com certeza Vai ser cada um possível de novo, tá ligado? Justamente por causa disso pô Que a galera pilha muito Olha o cara que nem para aqui Ah não, acho que tá bugado Inibiu a vista É, tá bugado Treino não é ruim não mano, é legal pô Bradeira aqui Bel Que a galera curte esses xx Todo que deu uma panelada aí Magno Não, tô sem panela Alguém deu panelada, foi vocês aí, vocês dois não Só tem que organizar bem e tal É, tudo eu tô dando soco aí Que panela eu tenho Tem um bastão também Para aqui ó Caraca Vai espagão Para com ele aqui no gelo 60 nele Menos 60 Nossa Magno Roubei Batei Magno Pô, eu só tô batendo panela Olha eu lê É questão de... Mano, na minha opinião isso daí é questão de... 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 de personalidade tá ligado? Sexta-feira nem um dos dois jogou Nós matou o Rei Gui e ele não ficou chorando E o Jota e o Elo tá chorando agora Eu sei que é foda mano, os cara tá jogando com dois a menos E o Elo também tá cheio de problema mano, tá ligado? O Elo... O Elo tá com uns... com uns... com uns B aí, tá ligado? Vou dropar 100 Beleza Tá com uma... 500 moedas aqui Cês precisam? Mas chutar o balde também não é... Não é... Não é... Não é solução não, tá ligado? A gente tem que comprar um carro, mano Tem capa Ah, mas tá passando aqui Tem capa 2 aí, tá de boa Esse 2 vai dar 100 moedas só Eu tô com... Eu tenho moeda aqui Tem moeda ou chique Os cara é simplesmente só chutar o balde mano Falar... Falar... Falar um monte de merda aí Tem uma mira Mira 4 Alguém tem sobrando? Mira 4? Não, eu tenho duas moedas aqui Achei para o suporte de suporte de suporte Tô chegando, tô chegando Tô com o baril É quantos? É quantos? É quantos? É que é um Ah, então não vou voltar não Eu vou ver se tem... É, tá subindo o baril Tô atrás de um baril Vai precisar que eu ajudei ou não? Não sei Não sei Não sei Eu sei que a Scarlet tá no time do J agora Eu acho que a merda tem uma Uma coisa é que eu acho que a gente tem uma Dê capa Dê capa Dê capa nême Dois capa Dê capa Um tiro, tá um tiro Tá um tiro Deu bem, deu bem Espera, espera, espera Cadê um... Ahahaha Que cara é negócio? Que tipo... Que tipo... Ahahah Estou indo para o ponto de alimentação Ah, que porra é essa? Está caindo um drop por aqui em mim Não, não, ainda não Agora está vindo de carro Está vindo de carro, tem um já Ai, estou travando Ai, meu jogo travando, mano Que merda, velho Quebra o tigelo, quebra o tigelo Vai se fuder, mano, na moral Que jogo lixo, mano Vou jogar para salvar Caraca, magão Você viu quem é? Aham Você viu quem é, magão? Nem vela, cara Não viu não, acho que ele não viu não Quem é, magão? Bora, bora Você viu quem é não, magão? É o time do Bull Esses caras também mataram Porque o meu jogo travou Tem loot aqui onde, magão? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Ali atrás, aí, tem um lootzinho lá Não tem quase nada, eu acho Lá perto da guarita Puta, miauda Não tá de boa Eu morri, eu morri porque Contigo, magão? Contigo aonde? Na casa, aqui debaixo Passar pro outro lado Caralho, eu tô só com uma bisão, mano Eu tô com uma... O problema é que o magno não consegue voltar, mano Não dá pra voltar, não Eu acho que o magno foi passar Eu fui pegar o padrão Ah Dá pra passar aí, ou nem? Tem gelo aí, será? Eu vi só um... Eu tenho dois gelos Toma Negativa aqui, ali Tem outro, então Dá pra subir a guarita, né? Tem muito peito no outro ali Um gelo só, mano Tô com dois Eu meti o louco aqui E vou pegar a guarita Ah, tem lá em cima do morro Vou ver se consigo voltar Calma aí Dá pra salvar, vel? Ah, eu tô sem gelo Ah, já mei até lá nas costas Ah, tem uma escada nas costas Mano, o cara tá pegando muito, velho Nossa... Tomei só no peitão Como que o cara... Que nunca chegou em lugar nenhum, mano Nossa... Porra, eu tava sem arma O cara tá pelando, Magão Pelando a caradora, porque... O cara tava lá dentro lá, porque... O cara tava lá dentro lá, porque... O cara tá falando super mal de mim O que é que eu faço, galera? Quer que eu chore... O cara foi boa Quera que eu chore... Você vai agarrar... Todo mundo veio pra esses lados, não sei porquê Cara, é um bicho mesmo, não é véi? F*** tudo, hein? Banco do tefa Os caras pegaram as moedas todas Pegaram Se perder o colete é o capacete Na cabeça Nossa, mas isso vai fazer isso, né? Não deixar o cara finalizar, depois ele vai luchar É ele O cara enviou Deveveu Trancou Uma bala pra trás de vila Trancou Um Um Deveveu Um 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 Mano, o foda O foda é que os caras Os caras ficaram puto comigo, mano O Jota e o Elo não ficou puto com vocês, tá ligado? O Jota e o Elo O Elo tá me xingando no Axi Mano, mas fala pra ele falar comigo, tá ligado? Fala que eu que fui, mano O Elo falou O Elo Mas sabia, mano Sabia que ia dar merda, sabia muito que ia dar merda Deixa eu falar, pronto Eu vou falar com ele Quem quer falar, eu falo Não, já falei, mano Já falei, pô Eu falei pra ele, mano Tipo assim, eu falei Eu falei o que? Eu falei Mano Não vou passar a noite pedindo desculpa Eu sabia que ia dar merda Só que isso já aconteceu Falei pra ele que o Jota já sacaneou a gente várias vezes E ainda ficava rindo Pelo menos nós está nos sentindo mal Falei assim pra ele Eu O que o Jota mais fazia era sacanear a nós Tá ligado? Agora eu só acho assim, mano Que é É muita É muito estresse, mano Os caras ficam muito puto Por coisa Por nada, tá ligado? Desnecessário, mano Ficar puto assim com nós Eu já vi o Motoka Indo Indo quebrar a calda deles Várias vezes também Nunca vi o Elo E o Jota xingar o Motoka, mano Mas, mano Sinceramente Eu vou fazer o que? Agora que o Jota já sacaneou nós Várias vezes também, mano Vindo atrás de nós Quebrando o cal Pegando nós Depois de trocação É que nós não fica reclamando sempre, mano Tá ligado? E eu Pelo menos eu sou mais de boa, mano Eu entro na resenha, mano Às vezes eu perco Morro, pá, tal Mas eu entro na resenha De todo jeito Ó o Motoka na movimentação Dá-lhe, Motoka Vou te balançar Ih, Motoka Aí dureza, mano Só de cura É É o fim do x-training Acho que é, galera Agora vai ser o fim, mano Agora acabou Agora acabou Agora vai cada um pro seu lado, mano Aí agora é todo mundo Com o meu personagem, é, Magno? É, Motoka Cê é doido Agora todo mundo, meu irmão E já tem já Um Ô, Motoka O Elo já O Elo já te xingou muito Quando tu matou ele E foi quebrar a calda ele lá, mano? Quando ele tava com Com menos dois Duas pessoas no time? Não Nunca não, bicho Porra, nós matou eles ali Em observatório, mano Tá xingando até no Hats Jota falou que nunca mais joga o x-training Quem falou? O Jota falou que não joga mais nunca, fim Parou O bagulho tá doido aqui pra mim, mano Os seguidores do Jota Tá tudo me esculachando aqui, ó Nossa Não sei o que, seu comédia Palhaço Não sei o que, pá Tá Os caras me chamando de palhaço Rapaz O que eu acho engraçado, mano É que, tipo O Jota já sacaneou nós pra caralho, mano Pra caralho mesmo Cê tá ligado? Quando cê era do nosso time Ele Ele tirava a onda com a gente E ainda ficava rindo Matava a gente E ainda ficava rindo, tá ligado? Aí nós foi lá atrás dele Mano Nesse x-training todinho, mano Essa foi a primeira vez Que nós foi quebrar a calda eles ali Viu que ele estava em trocação Foi lá Matar eles, tá ligado? Porque, tipo assim Teve vez que eu fui sozinho Matar o É Cai com ele Sozinho Cai com eles tudo Aí às vezes matava um Matava outro, tá ligado? E ele estava com o time completo Aí hoje que ele estava com o time descompleto Mas foi lá Foi, foi, pô Eu sei, pô, mano Eu tô Eu tô nem aí, mano Muito tempo E ele veio botar desculpa Numa parada nada a ver Mano Ele queria uma razão pra sair Pronto Agora ele tem a razão pra sair Agora ele tem, mano Exatamente Por que, mano? Eles deixaram o Heigui E o... E o... Como é o nome? Eles deixaram o Heigui Sozinho, mano Sexta-feira Heigui jogou com o aleatório É E a gente matava o Heigui Na trocação, mano E o Heigui Eu peguei ainda Não é isso, caralho Não é isso, Escobar Coitado Eu tenho a pena do Escobar Porque ele entrou no time E nós caga pra ele É porque aí... Mano, os caras... Os caras é assim, mano Tipo... Quando eles estão puto Quando eles estão puto Eles chutam o balde, mano Chuta o balde pra caralho Tá nem aí Eles xingam mesmo Ih, foda-se Mas, mano... Tô aí, mano Tá ligado? Eu... Eu depois... Eu ainda falei, mano Vai dar merda Os caras vão chorar A gente vai ser expulso, mano Tipo... Até morto Não, mano Bora, bora Porque, tipo... A gente tá na resenha, mano É o X-Trainer, mano Os caras é nosso rival Tá ligado? Não, por mim também Mas joga outro E o pior que tem, mano O pior que tem, mano Pô, vai dar bom Valeu, valeu Tem três squads aqui na área azul Doar azul Eu acho que é necessário, mano Uma briga assim Tá ligado? Porque os caras devem ter falado um monte de merda Eu não vou nem rever a live Pra eu não ficar puto com eles, mano Ó, vou sair Dois dois caras aí Dois do amigo Dois do 96 aqui Eu pedi pra você jogar aqui Porque você não desce quando se sigue, irmão Ai... o que é que tá será as duas aqui comigo e o heading to supply point É um deitei que eu nem vi, mano Nossa, deve ter o Pacheco Morri pra caralho Porra, 1.200 armadas aqui Vacilei, vacilei Eu tinha 1.200 armadas ainda Vocês mataram aí os caras? Não Tem que... Tem que dar Tem que jogar lá, será? Me dá essa armada aí que eu vou lá Nossa, magão, tu mudou Pico bonito do nada Nossa, magão, tu mudou Pico bonito do nada Foi mal, foi mal Rapaziada, deixa o likezão aí, vamos bater 2.400 Falta 100 likes Tem quantos caras aí, será, ainda? Tem 3 Um em cima da casa Em cima de vocês, será, tá contigo Não, não Vou cair na Glock nele, tá? Aham Prepara pra rushar ele Quase a sua, será, quase a sua Comigo Dois, mais um Ai, deitei um Inimigo à vista Tem quantos aí em cima? Dois, dois É dois Rushou um, mano Inimigo à vista Tem que derrubar um aí, cara Tem dois aqui em cima Dois aqui em cima, Magno Dois aqui em cima, Magno Dois em cima Coisa a sua, Bel Subiu aonde cê subiu Subiu aonde cê subiu Subiu aonde cê subiu Eu tô, eu tô rilando Colei 3 aí, Bel Tô ruim de HP Segura e joga os dois juntos não, mano Tô bom, Magno Para a mira que eu vou entrar Cuidado pra não pegar vocês de cima aí, Bel Pera, pera Olha aí Graça Bora lá, velho Na real, cara É ir dormir, mano Depois, mano Já deu pra mim, irmão Amanhã eu vou jogar só os forditos Estrela, mano Fica aqui não, mano Vai dar bom, vai dar bom Tem quantos caras vivam ainda, Magno? Pera, 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 pera Tem dois Não, tem dois Dá pra ganhar Vai, joga, Magno Começa... Ah Magno? Hum Ah tá, achei que cê tinha caído Oxa, né? Eu tento as costas Em cima Nossa, Magno Tu mudou Ficou bonito Do nada Rapaziada, quem acredita que o Magno vai sair vivo, tropa? Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Nossa, tinha bala Comprou Ó, chegou outro squad Chegou outro squad Já deitaram um Só tem esse daí da lojinha Ó, derrubaram ele Botei na padrão Ah Ah Kali kaa Chegou outro squad Já joga, Magno Como? Eu me explico, Magno Eu nem te vi Boa, boa Jota tá dando banho em todos Jota dá ban, mano Jota fica bolado, dá ban mesmo O L é de boa, mano O L é tranquilo, o L hoje ele tá puto Eita bagaceira da bobaceira Então quer dizer que a Garena só dá um automático Ô, meu, que tal tu dar uma segurada aqui, meu? Tressa não, meu irmão É, fica calado, meu Fica calado, não me irrita não, mano Que hoje eu tô meio bolado, entendeu, cara? Obrigado Dá-lhe uma pincelada aí Na brotheragem, mano, é rapidinho, mano Rapaziada, dá uma segurada aqui, mano Quem for seguidor do Jota, mano, dá uma pegada Aqui no meninão, porra Vai pra lá assistir o Jota choro, mano Aqui ninguém chora, não Vai assistir o Jota chorando lá Ai, não vou querer jogar mais esses trens E eu vou jogar ranqueada com o Jota, tropa, amanhã, mano Vou carregar ele na ranqueira, relaxa É, Magno, eu também, mano Você tá parecendo o PM Magno, aí é dureza Porra Aí, pelo amor de Deus, já tô com dor nas costas aqui É, Magno, você é o mais lindo desse squad, Magno Nunca critiquei, mano O melhor suporte BR, Magno Salvador da pátria Melhor do mundo Graças a Deus tem Magno no squad, mano É um gostoso um cara desse, cara Esse é o primeiro aqui, o primeiro Olha aí, mano Porra Não, tô aqui morreu primeiro, velho Eu vou cair aqui, velho Vai ser essa, velho Tu tá é viagem Oxi, mano Eu tô em playground, mano Caramba, meu irmão Opa, 500 moedas ali, velho Tá vendo tu ali? Dá-lhe, dá-lhe, velho Aí, nem eu, nem tu Poxa, eu vou reclamar de que, mano Tô quase caindo aí, cara Não sabe, Elzebio, né Oi? Sai não, sai não Ah, você tá de caminho, talvez sim Eu acho que sai, né Porque você tá de caminho, então Ah, nem lutearam aqui, mano Vai ganhar esse suporte aí, mano Tem, dropei Dropei no chão Budeu, então Dropei a moeda no chão pra nada Morri Morri, morri Tem garra aqui, tem garra aqui, ó Puta que pariu Pegou o supply point, não? Vou pegar Nem kit eu tenho Eu não achei o supply point Nossa mag não mudou Ficou bonito do nada Vou te comer só de raiva Ai, que música Eu tava já dando música da igreja agora Que começa a ser música de... Caralho, mano, é possível, caralho É possível Sem nada, nada, nada Eu tô sem nada Tem moeda não? Vamos comprar um trem na loja Não Não Tem moedinha Não, não tem Eu tô mais falido do que esse x-treme Não tem nem x-treme Não tem nada Não deixa nada pra mim, mano Eu tenho um... Tu tem um gelo, Bel? Você tá sem gelo? Você é moço Rapaz Pega o voador aqui Vamos pegar o voador Vamos pegar o voador Vem cá Cabe de estacionar Eu peguei... Ah, eu morri Morri, morri Morri, mano Tem um squad nos casos O que? Ué, Bel? Pega aqui Vou dropar aqui Porra O que que eu fiz aqui, mano? Vou ter que descer na moral aqui Porque eu tô rolando Dropei kit também Estila um Ai, tem cara de subir Vai tomar banho Submarino Ai, merda Morri, morri Não dá pra salvar Não, não Nossa, Mag Não mudou É o time do Bull Achei que ter ficado aqui, mano Facilei Eu não consegui Cair aí Os caras aqui Eu ia lá pra ajudar o Magão Quem é que te matou, será? Lá Nas casas ali, Magno Não vai dar pra fazer nada não, mano Vamos salvar aqui, mano Magnus finalizou o cara na bola Bel, mira pro Magno ali, ó Tá rushando ele Ajuda, ajuda Para a mira, Magno Ai, mano Cortou o capa ainda? Não, não sei Não sei O cara passa na sua direita aí, viu Subindo É, aí mesmo Já pulou a botana nele Do jeito E passou Ainda E aí, ó Tá, tá direita, Bel Direita, direita embaixo Lá, pô Ah, tá de boca Tá de boca Tá de boca Nossa Eu já não consegui subir Pra pegar o Ludo aqui, cara Verdade Dá uma luteada nele, Bel Nossa, dá um tiro Um tiro, mano Mataram, mataram Vai dar não, Bel É, nasceu a direita É mesmo, Bel Nossa, Bel Zebra Tu mudou Ficou bonito Tem cara em cima de tu aí, já Tá assim, mano Certo, mano O Jota tá chorando muito lá Que tá até alagando aqui em casa Ave Maria É o pior que a galera gosta A galera que gosta de ver o Jota A galera Acho que a felicidade dos meus seguidores É ver o Jota Tem hora aí de bater o 464, mangão Deixa eu ver aqui Mano É, se eu Tive mais 4 minutos de live Pra eu bater as 4 horas Deixa eu abrir o 240 aqui pra Deixa eu mostrar que eu avalho um 464 aí pra É, vem aí, mano Pra brincar pelo menos, mano Alguma coisa aí Se não for, eu joga um CS Rank aqui Pra eu bater minhas 4 horas CS nada Vou jogar aqui o Gladiador E aí, Magão Fala que é Falando com ela aqui Calma aí, eu tô falando com ela Não, então eu vou bater um Gladiador E eu vou dormir Já é, já é Calma aí, eu tô falando com ela Eu sou o líder do pack Ué, vai ter o 464? Não sei, mano Rapaziada, vocês querem ver um 4x4 ou não? Sim ou não? Digita aí, mano Ué, você não foi lá ver com o Motoka, não? Não, eu tava falando com o Coelho, mano Tô falando Sobrou pra mim, enfim Ah, não Sobrou pra você o quê? Eu falei com ele, rapaz Já falei com ele, já Vai não, o Motoka aqui tô, já Vai ter nada É, agora já era mesmo Eu vou parar Vai ter mais nada, rapaziada Eu vou parar, mano Ah, eu também Eu tava a fim de jogar uma... Mano, na real eu vou dar uma treinada, mano Vou jogar mais um pouquinho aqui Deixa eu ver aqui Bora, rapaziada Live até amanhã de manhã nessa porra, mano Vamos fazer... Vamos trabalhar aí, mano Ver se nós recupera Deixa eu ver aqui Bora, bora Calma aí, galera Vou abrir o código mesmo pra vocês, mano Deixa eu só ativar o bypass aqui Deixa eu ver aqui É, Magão Não ligue pra esses caras, não Não, mano Não tem o que fazer, não, pô Acontece, mano Nós foi lá Matou eles E, pô GG Se for ficar puto por causa disso, mano Vai estragar a amizade, mano Tá ligado? Eu, sinceramente, tô de boa, mano Acontece, mano Não precisa ficar... Na minha opinião Não precisa ficar esse nervosismo Deixar de jogar o X-Trainer e tal Tá ligado? E agora 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 Agora, porra O meu time não quer nem jogar mais, mano O Bell, né O Magnus Esse cara não quer nem jogar mais, não, mano Galera Vou abrir o código de equipe, mano Eu acho que não... Ó, o código de equipe aí, ó 8229 560 8229 560 Eu acho que, mano Dava pra ficar na moral, tá ligado? Tu usa Bypass? Uso, mano Rapaziada Inclusive, quem tiver interesse em up de conta aí, mano Quem ainda não pegou o mestre, hein Tá ligado? Deixa eu ver aqui Aí, ó Código de equipe, mano É nóis, Luciano Fala Francinei Tamo junto No fim das contas, mano No fim das contas Perde seguidor Perde seguidor Nós perde seguidor A galera fica Fica Tipo assim Tem muito seguidor que fica com raiva de mim Tem muito seguidor que fica com raiva do Elo Tem muito seguidor que fica com raiva do Jota E sem necessidade Cadê, galera? Vai entrar não, mano? Vou começar aqui solo, mano Vou jogar solo Calma aí Ninguém entrou até agora no código de equipe, meu irmão Vamos jogar solo Vamos pra bagaceira solo Qual que foi a treta? Cheguei agora Porque nós matou o time do Jota, mano Hoje, tá ligado? Nós Tipo assim Caiu eu e o Magno E o Bell Aí fomos matar Fomos cair a área azul Cai a área azul E voamos lá pro observatório Aí chegou lá Aí chegou lá Nós matou Nós matou o Bell Não, nós matou o Elo Não, nós matou o Jota Tá ligado? Início ele ficou puto, mano Ele e o Elo Ficou puto Porque hoje o time dele Ele tava desfacado Aí ele ficou bolado, mano Aí ele ficou bolado, mano Mas eu vou fazer o que? Eu preciso jogar ranqueado, né, irmão? Tem que jogar uma ranqueadinha Infelizmente a gente tá tomando ban, mano Tem hacker que não toma ban E nós que usamos bypass Toma ban Tá ligado? É isso que é foda Isso que é triste, meu irmão E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa galera, isso acontece mano Tranquilo rapaziada, amanhã é outro dia mano Amanhã tá todo mundo de boa de novo, nós é, nós é cimento É normal isso Tchau 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 Tô com uma sensezinha boa, mano Tô com uma sensezinha boa, o que vocês acham? Tô com uma sensezinha meio esquisita, irmão Nossa, Magno, tu mudou, fica capudo do nada Errou uma fala de Jonathan Por que sua tela fica... Por que sua live fica meia tela assim? Por que eu coloquei? Alô, oi Eu coloquei a minha tela assim, tá ligado? Por isso que fica assim, hein, mano Pegou a visão, pai? Nossa, dá pra fazer muita kill aqui, mano, ainda Não, 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 não só bora rapaziada, vamo porra, pra embalar aqui no bagulho nossa Vai passando e vai tomando, mano. Na goiaba. X-Trainer não fazem nada. Aí preferem jogar ra... Você tá falando isso comigo, mano? No X-Trainer eu não faço nada? Não acredito, mano. Não é possível. O cara tá dizendo que eu no X-Trainer não faço nada, troca? Então é isso, mano? Eu não faço nada no X-Trainer? Não, mano. Não é possível. Pegadinha isso aí, não, mano? Pegadinha, troca. Pegadinha. Vamo botar a cabecinha aí, velho. Tá, mano. A sequência de peito dá uma bobaseira, hein? Não, meu parceiro. Caraca, meu irmão. O cara falou, vai. Ah, tá. Não, não. Sim, eu pensei que tava falando de mim, mano. Qual foi, meu irmão? Meu time toda hora com... Meu time toda hora com papo de, mano. 20 pra 25 kill. Meu time toda hora, mano. Jogou hoje e fez 20 pra esse 25 kill, mano. Naquele naipe, mano. Diferente. Matei um cara na mina, velho. Matei um cara na mina, cara. Como é que eu subo? Tem um cara aqui em cima. E aí O cara aí Tchau, que eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum? Uuuh! Eu preciso de munição de 12, mano. Morri. Ai, bugou o meu jogo, mano. Vai se fuder, mano. O cara lixo atrás de mim, velho. Doentão do caramba, mano. Facilei, mano. Morri com esse boot de merda, mano. Dava pra ter dado um bui aí, tranquilo, mas joguei mal, velho. Nossa senhora, se lascou. Joguei mal pra cacete, mano. Vacilei, rapaziada. GG tá F. Mas eu ainda fiz 20 Q, tá bom, mano. Quem gostou GG no chat aí, tropa? Bora. GG, foi quase. Maga 11, se tu tem um parceiro que gosta de verdade de você, ele se chama uma toca. Ficou triste em entrevista de você chateado. Não, o toca é maravilhoso. Mano, relaxa, galera. Amanhã tá todo mundo de boa, mano. Tá ligado? Não esquenta a cabeça com isso não, mano. Tranquilo. Vocês reclamando e eu querendo que minha espinha aqui apareceu do lado da minha testa suma. Boa, mano. GG. Eu acho que eu vou jogar só mais uma, rapaziada, tá ligado? E vou dormir, mano. Eu tô cansadão, meu irmão. Ai, calica. Tá ligado? É o magão. Magão, tem condição de você dar uma pegada aqui? Ah, não, mano. Olha esses caras, tropa. Meu Deus. Que papo é esse, comédia? Que papo é esse, mané? O cara tá levando é uma, mano. Rapaziada, tem condições de você deixar o likezão aí, tropa? Pra gente bater 2.500, mano. Tem condição ou não? Ou tá difícil? Falta 40 reais. Mano, 40 pessoas pra segurar o dedão no like aí, rapaziada. 40 pessoas pra segurar o dedão no like aí, tá ligado? Só isso, mano. Só isso. E vê tudo mudando Muito trampo correria lá de cima Meu Deus é o meu esforço Ai, galera. Essa vida é difícil, viu, mano? Tem que ter paciência, tropa. Senão, não dá errado, mano. Morri, o cara pegou a arma. Morri, o cara pegou a arma. Deu pra caralho, hein? Porra, apinou o tiro e eu morri pra um boteco, mano. Ai, caramba. Rapaziada. Tô cansado, mano. Tô cansado, mano. Galera, é o seguinte, mano. Tô cansado, rapaziada. Vou agradecer a todo mundo aí, ó. Calma aí. Vou parar, mano. Amanhã, 5 horas e meia de live, tá ligado? Amanhã a gente faz mais, se Deus quiser, mano. Amanhã a gente faz mais aí, beleza? Quero agradecer a geral aí, mano, que ficou na live até agora, tá? Tamo junto, rapaziada. Fiquem bem, fiquem com Deus, tá? Desejo a todo mundo aí uma ótima noite, mano. Um bom... Um ótimo final de semana, mano. Se cuidem. Se cuidem, mano. Fiquem bem, tá? Amanhã tamo aí de novo, se Deus quiser, mano. Espero vocês aí de novo. Valeu, galera. Muito obrigado aí de verdade. Geral que brotou na live aí, que curtiu a livezinha aí, que resenhou com nós. Tamo aqui pra isso, mano. Tamo aqui pra resenhar. Tamo aqui pra tirar um sorriso de vocês aí, mano. Que passe o dia a dia no estresse e tal. E é isso, galera. Fiquem bem, fiquem com Deus, mano. Dormam bem. Fora a telinha. Olha, infelizmente eu não vou poder. Fora a telinha, meu lindão. Opa, não tava nem vendo aqui essas paradas. É nóis, galera. Tamo junto, galera. Boa noite, mano. Obrigadão aí de todo mundo, mano. De coração mesmo. Amo vocês, valeu? Até amanhã, galera. Amanhã tamo aí, galera. Espero vocês aí amanhã. Valeu, tropa. Fui. Um beijo do mago. Tchau, 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 tchau Obrigado.